Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, presente o nosso procurador-chefe. Vamos iniciar nossa sessão. Temos uma ata a ser aprovada, a ata da sessão 1394, que aqueles que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Vamos... Passamos agora ao processo 24.851. Pedido de vista, tem como revisor este presidente. Gostaria de pedir permissão para que possa... ...dê o meu voto vista aqui da presidência. Ouça o Ministério Público. E acordo, senhor. Óbvio, conselheiros e conselheiras. Concordo, concordo, senhor presidente. Então, trata o presente processo. Pedido de vista do recurso de reconsideração da Prefeitura Municipal de Porto Acre. Responsável, senhor Benedito Cavalcante da Macenda. Relatou o conselheiro Valmir Gomes de Ribeiro. E voto vista do conselheiro Antônio Cristóvão, esse que vos fala. Eu senti para o senhor conselheiro Antônio Cristóvão, Correia de Messias, por favor de vista. Cuido dos autos recursos de reconsideração contida no Acordo 11.035, fizerá dos autos do processo 24.629, Prefeitura de Porto Acre. Aplicou-se a multa ao senhor Beneda Maceno, Prefeito Municipal de Porto Acre, no valor de R$ 14.280. Com foco no artigo 89, eu vou cumprimentar a Estadual 38, em face da despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal, acima do limite permitido da Lei de Responsabilidade Fiscal, durante o exercício de 2017, 58% e 18%, no primeiro quadrimestre de 2017. e 58,81% no terceiro quadrimestre. Exceto no segundo quadrimestre de 2017, no qual ficou abaixo do limite legal, atingindo 50,19% da receita corrente líquida. Com efeito, verifica-se que o Prefeito Municipal teria de eliminar o percentual excedente de 4,81%, apurado no terceiro quadrimestre de 2017, nos dois quadrimestres seguintes, conforme prevê o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, deveria adotar as providências legais para promover a redução da referida despesa até o segundo quadrimestre de 2018, não sendo cabível a aplicação de penalidade ao gestor antes do término desse período. Portanto, a reforma da decisão hora recorrida é medida que se impõe em face do exposto. Eu voto, então, pela exclusão do item 1 do Acordo nº 11.035, referente à multa-sanção aplicada ao gestor, mantendo-se por seus próprios fundamentos e as demais disposições do aresto. É o voto, senhoras e senhoras e conselheiros. É o mesmo da conselheira relatora. É o mesmo da conselheira relatora. É o mesmo da conselheira relatora. É o conselheiro Valmir. Não, na verdade, é o meu voto, porque o relator foi o conselheiro Valmir. Então, por maioria, pela não aplicação de multa. Ouço, nobres conselheiros, se há alguma mudança do seu... quem já votou, nesse sentido. Eu mantenho o meu voto, o senhor foi relatora. É, o meu voto continuou o mesmo, senhor. Então, foi por maioria o resultado. Então, saiu por maioria, com seu desempate, pela não aplicação de multa. Então, por maioria, pela não aplicação, pela retirada do item 1. É. E foi recurso, não é? Então, pelo provimento, para retirar o item... Vencido o conselheiro relator, aqui com os demais conselheiros. Passando ao julgamento de processo, 23891, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que era hoje a quem eu passo a palavra. Muito obrigado, excelência. Nobre procurador, juiz ídolo, senhoras conselheiras, e senhores conselheiros. Tratos altos de consulta formulada pelo senhor Marcelo Marciano Bezerra da Silva, presidente da Câmara do Esporte da Creilândia, quanto à legalidade da acumulação remunerada de cargo público, com mandato eletivo de vereador integrante da mesa diretora. Comanda a documentação da DAFO, a segunda-feira relatória de análise técnica Folha 13, barra 16, concluiu manifestando-se que a presente consulta não preenche os requisitos de admissibilidade previstos do parágrafo 6 do artigo 142 do regimento de testa da Corte e versa sobre o caso concreto. Contudo, considerada a função orientadora do tribunal, manifesta-se pelo recebimento do expediente para respondê-lo em tese e com orientações acerca do assunto solicitado nos seguintes termos, dois pontos. A acumulação de cargo, emprego ou função com mandato de vereador só será possível desde que haja compatibilidade de horários e o cargo seja de provimento efetivo a fim de que as atividades em qualquer das funções não fiquem prejudicadas nos termos do artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal de 88. Caminhado o processo ao Ministério Público Contas, o ilustre procurador João Enziro de Melo Neto se pronunciou no feito as folhas do entrei bar 24 opinando que vislumbra-se a ocorrência de suposta irregularidade consistente na acumulação remunerada de empregos públicos por vereador do município de Acrelândia em desconformidade com o disposto da Constituição Federal, sendo necessária a autuação do processo autônomo para as apurações devidas. incluído em pauta, o feio gerou o acordo 10.492 de março de 2017 por unanimidade nos termos do voto da Conselheira Relatora por não conhecer da consulta, devendo esta ser encaminhada para conhecimento o inteiro dos acordos, os números 921-2015 e 10.464-2017 ambos do plenário do Tribunal com fundamento no parágrafo 5º do artigo 42 do Regimento Interno 2. Converteu o feito em processo autônomo visando apurar a legalidade da acumulação de cargos pelo vereador Valdery Bittencourt dos Santos e 3. Enviar os autos a DAFA para instrução. Notificado, o senhor João Marciano Bezerra da Silva dessa decisão proferida no acordo 10.492 de março de 2017 plenário do TCE a Folha 41 o feito foi encaminhado a DAFA para instrução e foi apresentado o relatório de análise técnica preliminar pela 4ª IGCE a Folha 195 e 204 concluindo que o senhor Valdery Bittencourt dos Santos acumula cargos indevidamente contrariando o disposto no artigo 37,16 e artigo 38,3 da Constituição Federal 188 visto possuir dois contratos sendo remunerado pelos dois de professor com a Prefeitura Municipal de Acrelândia e exerce mandato eletivo de vereador entre parênteses remunerado na Acreira Municipal além do que não se verifica a compatibilidade de horários. citado o senhor general Caetano de Souza prefeito municipal de Acrelândia e a Folha 213 de 2014 não foi apresentado documento quanto a notificação conforme a certidão da Secretaria das Seções de Folha 215 em tempo chegou ao meu gabinete a defesa do senhor Ederalto Caetano de Souza Folha 219 barro 222 de forma intempestiva e mandei a DAFO para análise gerando o relatório de análise técnica de Folha 225 236 concluindo que o servidor Valderí 20 acumula cargos indevidamente contrariando o artigo 3716 e o artigo 383 da Constituição Federal pois possui dois contratos sendo moderados pelos dois de professor com a Prefeitura de Acrelândia e ainda exerce o mandato eletivo de vereador remunerado solicita ainda a instauração de conclusão de processo administrativo disciplinar para apurar a possível acumulação de remuneração de cargos e ou compatibilidade ou não de horários com a comprovação de estar ocorrendo a pressão de serviço a partir de 1 de junho de 2017 Caminhada ao Ministério Público de Contas o Luiz Procurador José de Médio Neto devolveu o feito à Secretaria dessas ações para afirma do artigo 21 da Lei Complementar 38 do artigo 93 feito e veio por redistribuição em 27 de setembro de 2018 e face da Conselheira Originária ter se declarado incompetente para processar julgar o feito em tempo o senhor Ederaldo Caetano de Souza por seu advogado procuração nos autos requereu juntada da documentação e anexo de folha 250 barra 290 aos autos que em Caminhada da DAFA a 4ª Inspetoria emitiu relatório de análise técnica complementar de folha 294 barra 96 ratificando relatório de análise técnica de folha 225 barra 236 Caminhada do feito ao Ministério de Público Contas o luxo procurador João Isidro de Melo Neto pronunciou de processos as folhas 300 barra 303 excelência é um relatório a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo atuado inicialmente como consulta fundada no artigo 142 do regimento interno desta corte de contas apresentada pela Câmara Municipal de Acrelândia por seu presidente senhor Marciano Bezerra da Silva acerca da possibilidade ou não de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos municipais com o mandato de vereador após a instrução inclusive com pronunciamento deste parquê o questionamento formulado foi submetido ao plenário que decidiu por unanimidade não conhecer da consulta por se tratar de questão já respondida além disso decidiu converter a consulta em processo autônomo para apuração de eventual irregularidade consistente na acumulação de cargos públicos em sede de análise técnica apurou que o senhor Valderib Tencour dos Santos investido na função pública de vereador do município de Acrelândia possui outros dois vínculos funcionais públicos exercendo cumulativamente e de modo remunerado a função de vereador com as atribuições decorrentes de dois outros contratos como professor sendo assim opinou a área técnica pela citação do gestor de Acrelândia para se manifestar sobre o feito devidamente citado o prefeito manifestou-se intempestivamente aduzindo em síntese primeiro não haver incompatibilidade de horários para o exercício cumulativo das funções uma vez que o servidor teria prestado serviços à Câmara Municipal no período matutino conforme atas de sessões juntadas às folhas 256 barra 290 por outro lado exerceria a função de professor na Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria de Jesus Ribeiro no período vespertino conforme declaração de folha 253 e na Escola Municipal Rita Bocalon no período noturno conforme documento de folha 252 aduz por fim que o servidor prestou efetivamente os serviços pelos quais foi remunerado não tendo havido portanto qualquer dano ao erário decorrente da acumulação de funções públicas da análise dos autos observa-se com efeito que restou caracterizado no período apurado o exercício cumulativo de três funções públicas remuneradas pelo senhor Valderib Temcur dos Santos quais sejam o mandato eletivo como vereador o cargo de professor de nível superior 20 horas matrícula número 109 admitida em 23 de abril de 1999 e o cargo de professor de nível superior 20 horas matrícula 256 para o qual foi admitida em 1º de junho de 2002 ambos na Prefeitura Municipal de Acrelândia Como é ser disso a contratação de pessoal pelas entidades da administração pública deve obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal que estabelece em seus incisos regras funcionais gerais de observância obrigatória por todos os entes públicos na elaboração de suas respectivas legislações de pessoal e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público observa-se portanto que a regra geral é que o particular admitido mediante concurso público ou por qualquer outra forma de provimento excepcional previsto na Carta Magna possa exercer apenas um cargo emprego ou função pública remunerada excepcionalmente porém nas hipóteses taxativamente previstas no próprio texto constitucional estabelecidas em razão do interesse público especialmente relevante na oferta e manutenção dos serviços públicos de educação admite-se o exercício remunerado de mais de um cargo emprego ou função pública observados os termos e condições estritamente previstos do permitivo acima transcrito ademais tratando-se do exercício de mandato eletivo em particular da função de vereador a Carta Magna veicula regra específica artigo 38 inciso 3 que corrobora e complementa o disposto no artigo 37 incisos 16 e 17 já lidos artigo 38 ao servidor público da administração direta autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições inciso 3 investido no mandato de vereador havendo compatibilidade de horários perceberá as vantagens de seu cargo emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e não havendo compatibilidade será aplicada a norma do inciso anterior desse modo a regra geral é a proibição do exercício simultâneo de mais de um cargo emprego ou função pública remunerada no entanto quando se tratar de cargos de professor ou de professor e outro de função técnica ou científica ou de profissionais de saúde com profissão regulamentada o ordenamento constitucional autoriza que o mesmo particular exerça duas funções públicas remuneradas desde que as jornadas de trabalho sejam compatíveis entre si outro sim em se tratando de servidor público eleito para o cargo de vereador a carta magna autoriza o exercício concomitante de duas funções o cargo ou emprego que já era titular e o mandato eletivo como vereador desde que haja compatibilidade de horários sendo assim a constituição federal é taxativa a autorizar o exercício remunerado de duas funções públicas inexistindo portanto autorização constitucional para o exercício de três funções públicas remuneradas ainda que haja compatibilidade de horários observa-se ademais que o dispositivo sob análise veicula a exceção constitucional à regra geral que proíbe a acumulação remunerada de cargos empregos ou funções públicas desse modo não admite interpretação extensiva sendo vedado ao intérprete considerar autorizadas pelo permissivo situações que nele não estejam expressamente previstas compulsão dos autos verifica-se com efeito que o servidor mantém mais de dois vínculos com o poder público municipal de Acrelândia exercendo suas funções portanto em situação de irregularidade ainda que se venha a verificar de fato a compatibilidade de horários entre os cargos públicos de professor e a função de vereador antiexposto resta caracterizada a irregularidade consistente na violação disposta no artigo 37 inciso 16 e 17 razão pela qual este ministério público de contas opina a pela notificação do gestor para que promova no prazo assinalado por esta corte de contas a instalação de procedimento administrativo para apuração no âmbito funcional da irregularidade verificada ofertando ao servidor a possibilidade de opção por um dos outros dois vínculos funcionais devendo dar ciência a este corte de contas dos resultados e das providências tomadas e b pela aplicação de multa em desfavor do gestor senhor Ederaldo Caetano de Souza prefeito municipal de Acrelândia com fundamento no artigo 89.2 da lei 38.93 em razão da grave infração à norma legal verificada no feito decorrente da omissão em adotar em tempo hábil as providências cabíveis para afastar a irregularidade atentatória ao disposto no artigo 37 inciso 16.17 combinado com o artigo 38 inciso 3 da Constituição Federal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros este processo tem sustentação oral então suspendo a sessão por dois minutos até que se posicione a gravação o excelente que é o gregador Walter de Pico de Pico do Santos que fará a sua defesa oral aqui no plenário eu comunico a sua excelência que o senhor tem 15 minutos só tem 15 minutos para a sua excelência bom dia senhoras e senhores conselheiros desejo bom trabalho a todos em relação ao meu processo quando eu fui eleito vereador em Acrelândia como foi relatado desde 96 eu já exerci minhas funções e atividades na integração consegui um contrato permanente de 99 e outro em 2002 ou seja um parágrafo da constituição e depois em 2016 passei para o processo eleitoral quando fui eleito vereador e consultei alguns juristas e sempre rotineiramente diziam que podiam acumular as funções baseadas na constituição e o cargo de profissão poderia acumular com a função de vereador é tanto que na lei fala a questão do conflito de horário no primeiro ano de 2017 eu exerci minha função de manhã quatro horários de manhã quatro horários da tarde a sessão em Acrelândia era sete horas da noite e do em média duas horas da sessão então na segunda-feira eu trabalhava de manhã com o professor à tarde com o professor à noite na sessão nos outros dias normal a câmara de Acrelândia só tem uma sessão por semana e eu exerci as minhas funções em 2017 e fazendo as visitas no final de semana normal a função de vereador e às vezes à noite com a questão do WhatsApp com o aplicativo que hoje não precisa você fazer muita visita você faz seu trabalho do dia-a-dia até por telefone 2018 foi trocado para o entendimento de alguns vereadores não quis nem entender se ele vai me prejudicar foi trocada a sessão para nove horas do dia no turno da manhã o professor ele tem uma abertura para trabalhar no turno da manhã na tarde ou na noite eu automaticamente optei para trabalhar numa turma do sexto ao nono ano de uma anotação para ministrar aula no turno da tarde e uma turma de eixo à noite então não houve conflito de horário 2019 a mesma sequência ministrei aula num quarto ano à tarde numa eixo à noite e na terça-feira de manhã participava das sessões e os demais dias no turno da manhã eu tenho esse horário vago para exercer minha função de vereador com exceção também do dia que eu faço meu trabalho das sessões lá na Câmara então no meu entendimento de alguns juristas que eu consultei não teria conflito de horário então essa foi a minha consulta e eu trabalhando sempre em sala de aula eu sou um dos vereadores que abri mão até da cota de combustível até lá na história do ciclo de acranante que eu nunca peguei o de combustível da Câmara e faço meu trabalho em sala de aula todo mundo que isso nenhum lá por isso que eu vim aqui fazer essa sustentação oral eu fiz questão de procurar nenhum jurídico nem nada eu tinha que conversar com vocês pessoalmente porque eu sou uma pessoa simples de sala de aula eu coincidência tive uma motivação e procurado para participar da vida pública como vereador estou exercendo meu mandato de uma forma bem sucinta e bem clara com os objetivos e amparado pela lei agora se tiver um entendimento que houve uma deagradade não foi por má fé até porque eu consigo comprovar que eu trabalhei de fato e de direito gostaria de agradecer a vocês muito obrigado palavra sua excelência no relator para o seu voto muito obrigado excelência assim sendo eu entendo perfeitamente e elogio a forma de trabalhar do nobre vereador considerando as carências do nosso estado em relação essencialmente a saúde e educação mas a constituição é maior que todos nós estamos aqui vendo pela determinação e pela apuração consolidada pelo ministério república três vínculos três vínculos o senhor permite dois na questão de incompatibilidade ou incompatibilidade de horário e eu com sentimentos adoto incorporo e transcrevo na íntegra o parecer ministerial que torna o meu voto e pela aplicação de multa sanção o senhor Ederaldo Caetano de Souza que habita em 14.180 reais excelência é o meu voto conselheiro Valmir Ribeiro eu acompanho senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu com pedido de vênia eu queria dividir nesse entendimento e queria até justificar a posição a regra da constituição uma regra protetiva do trabalho uma vez que hoje nós temos dificuldade de emprego e ela restringiu tanto pela capacidade laboral quanto pelo volume então a regra constitucional é que todo mundo só pode ter um emprego público um emprego público nem dois nem três ela só fala em um aí ela abre uma exceção e depois abre a segunda na primeira então a regra é um emprego um emprego que é do 37 aí no 37 ele diz assim mas se for professor ou da área de medicina pode ter mais um então a regra então a regra é um tudo que vier depois desta regra é exceção a regra é um não é dois é um quando ele chega no 38 ele abre a segunda exceção porque se ele não fizer a segunda exceção não precisa ser professor não se nós entendermos que a regra é a regra constitucional de um emprego um auxiliar administrativo não pode ser vereador porque ele já teria o segundo emprego um procurador não poderia ser que ele já tenha o segundo emprego não quando fala do vereador abre a exceção e esta segunda exceção é aberta em função do modelo político de representatividade então se eu cercear se eu for pela regra do 38 ele não fala em um nem dois nem três a regra do 38 fala sobre a representação parlamentar e ela estende a possibilidade da ação parlamentar a todo servidor que estiver legal então se ele estiver legal inclusive com 40 horas com 60 horas desde que não haja incompatibilidade de horário ele pode exercer a vereança então para o vereador a única imposição no 38 3 porque a regra da constituição é um emprego não é dois é um emprego e ela abre duas exceções a primeira para professor e médico e aí pode ser dois e a segunda exceção para vereador quando ele diz assim estando regular no seu cargo efetivo não fala se é um nem se é dois ele pode exercer a vereança se não houver incompatibilidade de horários e veja o contrassenso com o vereador que é professor se nós não entendermos assim ele tem dois contratos de 20 horas então nós dizemos que não pode ter o terceiro então por que então nós nos dizemos para ele assim faz um de 40 você vai continuar dando as mesmas horas de manhã e de tarde e à noite você vai para a vereança então o problema não é a quantidade é a regra e nós temos que entender que a lei para a representação parlamentar não é de emprego porque a partir do momento em que eu entender que o parlamentar é um empregador aí danou assim então ele tem que fazer carreira aí eu vou entender muitas das coisas que ocorrem no parlamento para eu criticar o que ocorre no parlamento eu tenho que entender que aquilo não é emprego e eu acho que a constituição está perfeita porque ela diz assim sem incompatibilidade de horário então a constituição diz o seguinte não você vai exercer o subsídio que o vereador recebe não é por ser emprego é para ajudá-lo na sua manutenção então para não haver um enriquecimento ilícito por parte do estado e aí nós podemos até ir por uma outra parte aqui da discussão que não entra no caso mas então entendo que a regra é o seguinte todo servidor público só pode ter um emprego fora as exceções exceção professor e médico e não diz que é dois ou três professor e médico dois contratos no 37 está aberta a exceção e no 38 está aberta a exceção do parlamento e não fala se tem um se tem dois se tem três empregos diz o seguinte se ele é um efetivo e está regular como efetivo e não houver incompatibilidade de horário então ele pode exercer o papel parlamentar de representatividade que aqui eu não posso se encarar como emprego então não fera a constituição então com este entender com toda a vênia por estar divergindo e uma vez que não ficou comprovado que há incompatibilidade de horário ao contrário em função até do que ficou colocado eu voto apenas por julgar regular portanto pelo arquivamento dos autos é como o voto senhores conselheiro ronda palanco senhor presidente eu acompanho o entendimento do conselheiro malheiro e também é um agente político um agente político com trabalho dentro da da principal atividade humana que é o a educação acompanho o seu entendimento conselheiro conselheira Dulce Neb eu também tenho esse entendimento senhor presidente mas como eu não vi o processo em face de eu estar afastado dessa semana em razão de doença eu vou pedir vista do processo peço vista pedido vista do processo conselheira Dulce veja a conselheira Ana Lúcia ela espera conselheira Ana Lúcia espera pedido de vista da conselheira Dulcinea Benício processo está com a conselheira Dulcinea Benício agora pedido de vista passamos ao processo 24.836 que continua como relatou a sua excelência o conselheiro José Augusto Araúz de Faria obrigado excelência nobre procurador senhoras conselheiras senhor conselheiro excelência eu pediria para me julgar impedido neste neste processo uma vez já participado pois não nobre conselheiro prossigo excelência eu também estava impedido depois eu fiz não trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Carlos Magno Fim da Silva auditor de controle interno neste tribunal contra o acordo 9.445 2016 plenário que lhe aplicou pena de advertência suspensão em decorrência da infração do artigo 182 166 da lei complementar 38 mais 93 no pad número 1362 que conheceu do pedido mas negou o provimento em sua defesa o recorrente assevera que as penalidades administrativas que foram impostas foram anuladas bem como os autos do processo administrativo disciplinar pelo emeritíssimo juizado especial da fazenda pública de Rio Branco autos 0705 263 38 2018 801 0001 compulsando os autos verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a procedência do pedido autoral em sentença publicada no dia 24 de abril de 2019 porém a primeira turma recursal do TJ Acre em sessão realizada no dia 16 de 10 de 2019 deu provimento ao recurso nominado interposto pela fazenda pública de modo a julgar improcedente a pretensão inicial documento anexo contra o referido acordo o servidor manejou embargos de declaração que também não alcançaram o objetivo de reverter a decisão que considerou regular os atos publicados no PAD 1363 documento anexo ao contrário do que o recorrente alega na petição inicial da estação regional não há decisão judicial que reconheça a nulidade dos atos praticados no PAD 1362 em especial as penas de advertência e de suspensão aplicada ao servidor excelência é o relatório a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Carlos Magno que já tinha sido já tinha feito um pedido de reconsideração de uma decisão administrativa que lhe aplicou a pena de advertência e suspensão não obteve êxito ingressou judicialmente com petição junto a vara o juizado especial da fazenda pública e lá obteve uma sentença que anulou a decisão administrativa imposta por este tribunal com base nessa decisão ele protocola o presente pedido de revisão querendo que a corte reveja a decisão anterior que manteve a decisão do processo administrativo disciplinar na verdade quando o juiz e aí nesse caso tanto administrativo quanto judicial aqui o caso tribunal de contas quando o tribunal de contas decide em caráter definitivo como qualquer juiz ele cumpre e exaura a função judicial e aqui nós temos nós somos uma corte administrativa se o interessado não se conforma e busca tutela jurisdicional para poder fazer valer seu direito a questão sai dessa esfera e vai para a esfera judicial independente da decisão que for dada na esfera judicial isso não não obriga o tribunal a rever sua decisão porque a decisão judicial se encontrar alguma ilegalidade ela substitui a decisão da corte então com provimento ou não provimento a decisão do tribunal deveria quedar-se do jeito que foi dada e o ser cumprido o que a justiça comum determinar a respeito no caso o recorrente ele o autor do pedido de revisão foi um pouco apressado porque ele ingressou com a presente revisão e o estado recorreu da decisão de primeiro grau e lá na turma recusal a turma recusal reformou a sentença mantendo a exidez da sentença do tribunal e do processo administrativo disciplinar ou seja não desconstituiu absolutamente nada a premissa desse pedido de revisão é falso então em razão disso o parecer ministerial é primeiramente pelo não conhecimento do pedido uma vez que qualquer que fosse a decisão benéfica ou não aqui a gente já não poderia mudar a decisão a decisão judicial substituiria a nossa não sendo esse entendimento do plenário resolvendo conhecer da consulta no mérito pela denegação por ausência absoluta de qualquer motivo que faça que seja apto a modificar a decisão anterior dessa corte esse é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros o palácio excelência o relator para o seu voto excelência eu adoto e incorporo também transcrivo na íntegra o parecer ministerial que torna o meu voto e pela comunicação dessa decisão interessada e também pela verbação no verso do acordo recorrido excelência o meu voto votação conselheiro Valmir Ribeiro eu ponho o voto nobre conselheiro relator conselheiro ronaldol polanco eu ponho o voto conselheira do sinéia com relator conselheira nalu maria excelente senhor presidente com relator aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheiro relator passamos ao processo 18449 que continua como relator a sua excelência conselheiro senhor José obrigado excelência senão procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiras agora trata-se uma consulta formulada pelo senhor José Raimundo de Souza da Silva contra a legalidade ou não de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário aos agentes políticos que laboram na administração municipal antes dessa fase a secretaria das sessões por um equívoco encaminhou feito ao Ministério Público e Contas que se pronunciou em duas oportunidades as folhas 7 e 14 encaminhada a documentação da AFA a segunda agência relatória de análise técnica de folha 17 barra 20 concluiu por ser tema controverso e que foi reconhecida a repercussão geral pelo STF opina pelo sobrestamento dos presentes autos até final decisão do Supremo Tribunal Federal bem como a tramitação conjunta com os autos 14-130-2010-30 da Prefeitura Municipal Senador Guilmar terminando o processo ao Ministério de Públicos e Contas o ilustre procurador Maurício Hernandes de Oliveira se pronunciou no feito as folhas 24 dos autos isto em 24 de março de 2015 terminando o feito novamente a DAFA segundo o gestão elaborou o relatório técnico de folhas 94-97 considerando que a presente consulta preenche os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 142 do Regimento Interno Tribunal manifesta-se pelo recebimento do expediente e pela resposta em tese acerca do assunto possibilidade de concessão do déficit de ser o cenário das férias e do texto constitucional de férias aos agentes públicos desde que instituídos por lei Caminado do Ministério de Públicos e Contas o ilustre procurador Maurício Hernandes de Oliveira falou no feito a folha 101 dos autos Excelência ao relatório A palavra à sua excelência procurador para a sua manifestação Obrigado Sr. Presidente Trata-se de consulta sobre a legalidade ou não do pagamento de férias acrescido do texto constitucional bem como do 13º salário aos agentes políticos formulada pelo então prefeito de Sena Madureira Sr. José Raimundo de Souza da Silva Sobre as perspectivas da função pedagógica desta corte a espécie preenche seus requisitos de admissibilidade portanto deve ser conhecida A 2ª GSE em 27 de fevereiro de 2015 postulou o sobrestamento da matéria até a solução pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário número 650 898 do Rio Grande do Sul com repercussão geral com repercussão geral o acórdão do aludido recurso extraordinário transitou em julgado em 17 de outubro de 2017 e assentou sobre a indagação a seguinte tese abre aspas o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal o que não é o caso do 13º salário e do texto constitucional de férias pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual fecha aspas a instrução concluiu sua manifestação em 6 de novembro de 2019 aduzindo ser possível a concessão dos benefícios em causa mediante a edição de lei específica da unidade isto posto e considerando a repercussão geral da tese do Supremo Tribunal Federal sobre o tema que não alude a necessidade de lei específica específica para a concessão aos agentes políticos de direitos de caráter geral previstos constitucionalmente sugerimos resposta à presente consulta no sentido da possibilidade de atribuição dos direitos respectivos das verbas em questão este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a palavra a sua excelência o relator para o seu voto obrigado a excelência e prossigo pelo meu voto levando-se em consideração a repercussão geral da tese do Supremo Tribunal Federal sobre o tema o que não alude a necessidade da lei específica para a concessão aos agentes políticos de direitos de caráter geral previsto constitucionalmente eu voto dois pontos a pela emissão de acordo respondendo em tese a presente consulta feita pelo senhor José Raimundo de Sousa e Silva prefeito do município de Sena Madureira o sentido da possibilidade de concessão do 13º salário das férias e do terço constitucional de férias aos agentes políticos desde que instituídos por lei específica pela comunicação da decisão ao interessado e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento do seu senhor meu voto em votação conselheiro Balmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro conselheiro do sinéia conselheiro Analu Maria o relator aprovado por unanimidade do voto conselheiro relator passamos ao processo 23285 agora como relator a sua excelência conselheiro Antônio Malheiro excelência eu pediria para retirar de pauta este processo retirado de pauta o processo passamos ao processo 24283 e continua como relator conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência trato o presente processo e pedido de revisão registrado e autuado por determinação da presidência deste tribunal em face da comunicação interna da DAFO diante da decisão contida no acórdão 482 da segunda câmara relativa aposentadoria da servidora Josefa Silva Cabral houve uma verificação de que havia proventos registrados a menor no adicional de titulação foi citado o arquiprevidência e o seu presidente manifesta que realmente haveria uma incorreção corrige já em outubro de 2019 e encaminha a ficha financeira para este tribunal o doutor parque se pronunciou através de seu ilícito procurador-chefe doutor João Exílio de Melo Neto e o relatório excelência com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente este é mais um daqueles processos que tem chegado aqui no plenário decorrente de uma falha na análise dos processos que tratam de aposentadoria o assunto é o seguinte a lei complementar 274 ela converteu o adicional de titulação recebido pelos servidores estaduais em vantagem pessoal pelo exato valor que vinha sendo recebido nesse caso a servidora Josefa Silva Cabral recebia adicional de titulação de 161 reais e 28 centavos equivalente a 15% de sua remuneração e ao transformar isso em vantagem pessoal baixou para 53 reais e 76 centavos equivalente a 5% durante a instrução processual a previdência corrigiu o erro então o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido sobre o princípio da autotutela haja vista a ilegitimidade da DAFO para propor esse pedido e o provimento no mérito este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores 82 em função do que agora ficou decidido e correção dos proventos para 1595 reais 44 centavos pela verbação da presente decisão no assento no livro de registro das aposentadorias comunicação a previdência notificação da servidora e aposta pelo arquivamento dos autos é como voto senhora senhora em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro Aducineia Benício também o senhor presidente já proferiu meu voto e acompanho o relator mudando só a nomenclatura que não é o pedido de revisão mas o pedido feito o pedido de providências feito pela DAFO e eu acato o princípio da autotela e acompanho o conselheiro relator conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente aprovado por unanimidade no termo de voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 135 683 obrigado excelência trata agora o processo de verificação de inspeção que é por responsabilidade da prefeitura de Acrelândia para verificação do cumprimento dos limites da despesa com o pessoal no primeiro quadrimestre de 2019 que atingiu 57,96% são aqueles processos comuns desde 2018 primeiro quadrimestre 66 segundo 61 terceiro de 2019 18,59 no primeiro com 57,96 tanto que o gestor já nem se defende o doutor parquês se pronuncia através do iluso procurador chefe doutor João Exílio Melo Neto é o relatório excelência uma palavra seu excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente então como se ouviu trata-se de excesso das despesas totais com o pessoal da unidade que é a prefeitura municipal de Acrelândia análise técnica registra que a despesa total com o pessoal do primeiro quadrimestre de 2019 alcançou 57,96% da receita corrente líquida noticia também que o município está com excesso nas despesas totais com o pessoal durante todo o exercício de 2017 e todo o exercício de 2018 além disso descumpriu já duas outras decisões do tribunal de contas que manda reduzir essa despesa aos patamares legais que é o acordo 10.780 barra 2018 e o acordo 11.156 barra 2019 o gestor é revel nesse processo porque citado não se manifestou não há nenhum indício de que ele tenha feito esforço no sentido de cumprir as determinações do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal que é reduzir essa despesa ao patamar legal ante todas essas considerações o parecer ministerial é considerando irregular e pela aplicação da multa prevista no artigo 89 inciso 2 combinado com o artigo 5º inciso 4 da lei 10.021 ao gestor sem prejuízo da notificação da origem para que caso ainda persista o excesso adote as providências necessárias a redução da despesa total com o pessoal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores socialistas com a palavra sua excelência o relator para o seu voto graças a excelência então nessa mesma linha o processo a revelia pela aplicação de multa gestor de 14.280 reais notificação do mesmo para adoção das medidas necessárias para reconduzir o limite da despesa total com o pessoal hoje estabelecido na lei de responsabilidade fiscal encaminhamento que entenderam a impertinência após pelo arquivamento dos autos e como vota senhora em votação conselheiro josei augusto conselheiro valme riveiro conselheiro ronald polanco apesar de todo o esforço do caetano não está conseguindo eu vou acompanhar o entendimento conselheira docineia benício eu realmente não olhei esse processo mas eu queria que o conselheiro malheiro olhou com base na tabela na tabelinha ele extrapolou né já está desde 2017 eu vou acompanhar o conselheiro relator conselheira nalu maria multa de 14 eu voto pela notificação seu presidente provado por maioria vencido em parte a conselheira nalu não só pelo encaminhamento nos termos do voto do conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 135 209 obrigado excelência o presente processo é um recurso de reconstrução apresentado pelo senhor Vanderlei Freitas Valente diretor então diretor presidente da agência reguladora de serviços públicos do estado do Acre na época em face do acordo 12.246 deste plenário de 2019 que lhe impunha a devolução de 82.828 reais 69 centavos pela não comprovação da aplicação de combustível ele traz seus relatórios aponta suas colocações traz requisições e consegue baixar este valor deixa de não apresenta portanto usa uma estratégia de defesa perfeita mas não consegue apresentar a totalidade e fica 10.796 reais deste valor total em função de pela estratégia de defesa não conseguir apresentar esse resultado e aí encaminha em seguida e a DAFO pede a devolução então baixa para 10.796 em seguida ele apresenta um relatório das atividades técnicas mas sem entrar no detalhamento da despesa não juntando qualquer outra requisição ou nota fiscal apenas comprovando que ele pediu dois barcos da Secretaria Estadual de Educação mas não manifesta sequer qual era a atividade onde ficaram onde foi e com isso ele pede que também seja tirado os 10.796 a terceira inspetoria apresentou relatório até conclusivo e aqui opina pela regularidade mas ele muda de análise então não foi o primeiro parâmetro por outro e o doutor para que se pronunciou através do seu ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhora com a palavra o seu silêncio ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme foi noticiado o recorrente senhor Vanderlei de Freitas Valente foi condenado a devolver a quantia de 82.228 reais e 69 centavos ante a não comprovação da destinação pública de despesas com combustíveis por ocasião do contraditório segundo concha dos relatórios técnicos juntados aos autos o gestor teria comprovado a destinação total dos recursos antes impugnados nesse sentido o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio de Oliveira é pelo conhecimento do pedido por seu próprio tempestivo e no mérito pelo seu provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores concedentes com a palavra sua excelência o relator para seu voto excelência ou nós estamos errados quando pedimos a primeira parte ou errados quando pedimos a segunda nós não estamos certos nas duas porque você usa uma estratégia eu exijo uma parte para entender que baixou para 10 mil e depois usa uma outra para zerar a segunda inclusive zera a primeira não precisava ter pedido a primeira então eu entendo que a segunda parte de 10.796 não ficou explicada eu entendo até que é razoável mas tem que trazer a mesma estratégia de defesa até porque eu misturo gasolina com diesel e S10 na segunda parte e os motores dos barcos provavelmente são a gasolina mas são só dois e eu estou com três elementos aqui para justificar então eu entendo que falta ainda um pouquinho e nesse sentido voto pelo recebimento do recurso do mérito pela procedência parcial mantendo ainda a irregularidade e portanto baixando os 82 muito bem colocada acredito até que a defesa vai lograr defender o restante mas tem que se manter na mesma linha de defesa baixando a devolução para 10.796 reais e 4 centavos com aplicação da multa de 10% então reformular nesse sentido após pelo arquivamento dos autos é como voto excelência senhor presidente só em discussão no início é que eu queria só colocar ponderar uma situação que ainda continua pedindo a devolução de 10 mil né mas aí aquela nossa decisão dos 17 eu não apliquei pelo ano este ano é 2016 e aquele 17 200 é a partir de junho de 2019 ok então o direito pode retroceder perfeito só como nós todas as prestações de contas de 2016 julgadas a tempo foram condenadas se a gente fizer isso vai ter que revê-las também então não até agora pelo menos ainda não passou nada com o 17 e 200 que eu tenha visto aqui no plenário tá não eu só fiquei preocupada por causa daquela situação mas tranquilo só lembrando que na quinta passada tinha uma de Porto Acre que era de 2011 eu pedi a devolução e aí refiz pois é o valor era menor que 8 mil 7 mil e tarará ainda estava nos números não porque esse é um número bem fiscalizado então aqui nesta condição aqui não estamos falando em valores atualizados estamos falando em valores históricos toda vez que o valor histórico está abaixo do limite nós temos feito isso então assim foi por causa disso que eu não pedi eu senhor presidente quando chegar a minha vez eu vou pedir em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu acompanho o entendimento do parecer ministerial eu vou aguardar o ponto de vista que a conselheira Nalu já manifestou é para eu poder votar conselheira Nalu é vou fazer pedido de vista pedido de vista da conselheira Nalu Maria passamos ao processo 19 324 tem como relator conselheiro Ronaldo Polanco obrigado senhor presidente novo procurador conselheiras conselheiros colega Érica tratam os autos de análise possíveis irregularidades na folha de pagamento do município do Jordão solicitada pela nossa diretoria de auditoria financeira e orçamentária há um relatório inicial aliás três relatórios a citação as folhas 34 defesa a folha 36 a 46 parecer ministerial a folha 57 e 58 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto em razão de comunicação interna da diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal noticiando a edição da portaria 4 de 2014 do ministério público do estado do Acre publicada no diário oficial do estado número 11 1386 de 4 de setembro de 2014 que trata da instauração de inquérito civil para apurar denúncias a respeito de gestão de pessoal do município de Jordão a análise técnica inicialmente procedida verificou a existência de atos nulos e de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal consistentes na edição da lei número 64 de 2014 que autoriza a permuta de servidores do município ainda sem regulamentação mas noticia também que já existiam 14 permutados sem o referido termo alguns inclusive exercem cargos exercendo cargos diferentes daqueles para os quais foram admitidos e ainda a existência de servidores que residem fora do município pelo que sugeriu a realização de diligência a respeito citado para a defesa o responsável senhor elcio de lima farias temperativamente carregou os autos documentação de folhas 36 a 46 o relatório ademais tendo em vista o excesso de prazo na tramitação do feito a nosso ver parece infrutífero o pedido de maiores esclarecimentos a esta altura embora pela data da citação do responsável em 20 de maio de 2015 ainda não tenha ocorrido a prescrição quenal para a aplicação das penalidades cabíveis antes exposto no estado em que se encontra o feito este ministério público de contas opina pelo envio do apurado a corrigidoria da corte para conhecimento e providências cabíveis seguida do arquivamento dos autos este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azenvedo Lima palavra a sua excelência o relator para seu voto senhor presidente eu acompanho o entendimento ministerial excluindo apenas a necessidade de enviar ao órgão corregedor pois não foram constatadas que eventuais prejuízos ao efeito ou à municipalidade pelo prazo elástico da instrução então pela notificação do gestor para observar e manter o cumprimento da lei complementar 64 barra 2014 caso a mesma ainda esteja em vigor em seguida pelo arquivamento em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir apontem o voto senhor presidente tônio Malheiro apontem o voto senhora do Cine conselheira Nalu Maria com o relator provado por unanimidade do seno voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 22 de 844 senhor presidente em função de chegada de novos documentos eu vou retirar esse processo de pauta retirado o processo de pauta passamos ao processo 24 298 que tem como relator a sua excelência a conselheira do Cine e a Benissa obrigada senhor presidente senhor procurador chefe doutor João Isidro senhora conselheira senhores conselheiros senhor presidente eu gostaria de votar esses dois processos em bloco pois não nobre conselheira ouço ministério público de acordo conselheiro Valmir Ribeiro concordo senhor presidente conselheiro Tony Malheiro de acordo conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Nalu Maria pois não nobre conselheiro julgamento em bloco dos dois processos seguintes da pauta obrigada excelência os dois são manifestações encaminhadas pela DAF por meio de comunicação interna solicitando a revisão no primeiro caso da aposentadoria da senhora Maria Vilani de Ponte de Souza esse processo aqui a aposentadoria cedeu pela nossa resolução tribunal no segundo processo é a correção na aposentadoria da senhora Eurides Leite de Souza em razão do valor recebido a título de adicional de titulação não constar como vantagem pessoal todos os dois processos foram autuados como pedido de revisão foi solicitado o ofício a previdência solicitando manifestação e a previdência respondeu nos dois esclarecendo que seria corrigido os proventos e o ministério pouco de contas se pronunciou nos dois feitos são os relatórios da excelência com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente com relação ao primeiro processo 24298 aposentadoria da servidora Maria Vilani Ponte de Souza verifica a instrução que ela recebia adicional de titulação e por ocasião da sua inativação do seu reenquadramento em função da 274 e complementar o estado da 274 esse adicional de titulação desapareceu e ele deveria ter se transformado em vantagem pessoal no segundo processo o adicional de titulação ele foi convertido em vantagem pessoal pela sua não totalidade então nos dois processos no segundo processo o Acre Previdência inclusive corrigiu a pendência a valor menor por ocasião da instrução então no primeiro processo o parecer ministerial pelo conhecimento do pedido pelo princípio da autotutela para reformar o acórdão fazendo constar dele o valor correto do adicional de titulação transformado em vantagem pessoal que foi excluído no segundo esse é o parecer da lava da doutora Ana no segundo parecer da lava do doutor Mário ele considera alcançado o objetivo e propõe o arquivamento do processo esses são os pareceres senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras uma palavra da sua excelência relatura para o seu voto obrigada excelência no primeiro processo o meu voto é por não conhecer do pedido apresentado tendo em vista que o Acre Previdência fez as correções e nesse caso essa aposentadoria ela se deu pela nossa resolução então não existe acórdão a ser corrigido do bloco da resolução então é pelo arquivamento tendo em vista a adequação dos proventos e arquivamento dos autos e no segundo processo pela correção do acordo conhecido o pedido apresentado para correção do acordo número 205 2015 segunda câmara para constar que os proventos foram fixados em 1654 reais e 24 centavos notificação da interessada para conhecimento e após formalidade remessa dos autos ao arquivo são os votos senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o nome do relator conselheiro Ronaldo Polanco com a relator com a relator conselheira Nalu Maria com a relator seu presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheira relatora agora passamos o processo 24 869 que tem como relator a sua excelência conselheira Nalu Maria Obrigada senhor presidente quero cumprimentá-lo como também cumprimentar nosso procurador-chefe doutor João Isido a conselheira Dulce os conselheiros todos presentes Érica trato presente processo do recurso de reconsideração interposto recorrente com o objetivo de reformar a decisão contida no acordo 12.018 2018 plenado TCE a acrisarada nos autos do processo TCE 20.592 de 2015 que reconheceu a responsabilidade do gestor em face da ausência justificada do cumprimento da decisão cautelar expedida que foi ratificada pelo pleno dessa corte de conta omissão fartamente demonstrada no feito acima mencionado julgada em sessão realizada no dia 6 de 12.018 cuja relatoria coube ao senhor ao conselheiro José Augusto Araújo de Faria Esse processo responsável do senhor Edvaldo Soares de Magalhães ele abriu um processo de concurso nós entramos a pedido do nosso conselheiro José Augusto uma cautelar o pleno ratificou e multou a decisão também teve multa e ele não aceita a decisão e entrou com o pedido o processo foi encaminhado da diretoria de auditoria financeira e orçamentária que se manifestou por meio da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo pelo recebimento do presente recurso por ser próprio e tempestir para no mérito legal e provimento ao pedido mantendo-se na íntegra do acordo o Ministério Público por meio de luz procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza manifesta a folha 21 a 23 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração protocolado pelo senhor Edvaldo Soares Magalhães à época diretor-presidente do Depasa contra a decisão que o condenou ao pagamento da multa sanção no valor de 14.280 reais em virtude do descumprimento injustificado de decisão cautelar desta corte de contas que determinava a suspensão dos efeitos de três certames para a contratação provisória de pessoal nas razões recursais o recorrente sustenta que a decisão cautelar do relator não fixou o prazo para cumprimento das medidas determinadas e por outro lado não houve efetiva comunicação da decisão ao gestor a área técnica pronunciou-se as folhas 13-17 conhecendo do pedido mas no mérito negando-lhe provimento o processo foi remitido a este Ministério Público de Contas em 12 de novembro de 2019 os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos razão pela qual o recurso deve ser conhecido bem observado os autos percebe-se que o recorrente repete as mesmas razões de defesa apresentada nos autos do processo 2592 folhas 284 a 286 que foram oportunamente rechaçadas por este Ministério Público de Contas nos seguintes termos abre aspas em sua defesa aduziram em síntese que não foram notificados da decisão cautelar na forma do artigo 115 do regimento interno sustentando que enquanto não realizada a notificação na forma prevista no referido dispositivo a decisão careceria de exigibilidade ocorre porém que tal dispositivo prevê procedimento especial de notificação das decisões por parte desta corte tem aplicação somente em processos que envolvam análise de despesas de caráter reservado ou confidencial quais sejam aquelas cuja análise em caráter público possa oferecer risco às finalidades públicas da despesa como por exemplo despesas relacionadas ao custeio de atividades específicas de inteligência policial ou de decisões estratégicas em segurança pública trata-se de hipóteses específicas e excepcionais similares mutantes ao segredo de justiça previsto no ordenamento jurídico em hipótese igualmente excepcionais para os processos judicionais como se pode depender a adoção do referido procedimento especial e absolutamente excepcional uma vez que conforme expressamente dispõe a Constituição Federal em consonância com os ideais de transparência da gestão pública que tem motivado inclusive a edição de farta legislação infraconstitucional a publicidade dos autos administrativos constitui regra que só pode ser afastada em situações estritamente excepcionais previstas em lei e mediante a apresentação das justificativas adequadas e o processo de contratação de pessoal para o exercício de atividades regulares prestados pela unidade de gestores são atividades corriqueiras e ordinárias que não se revestem sobre nenhum aspecto de caráter reservado ou confidencial a ensejar a aplicação do procedimento especial previsto no artigo 110 inciso 5 do regimento interno dessa corte de contas cumpre acrescentar que os gestores noticiaram a homologação do certame e apresentaram defesa em 2 de outubro de 2015 o que comprova a ciência inequívoca da decisão cautelar anteriormente proferida nos autos de modo que o descumprimento injustificado do comando jurisdicional impõe a aplicação da multa sanção no valor de 14.280 nos termos do artigo 89 inciso 4 da lei orgânica desse tribunal antes exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso de reconsideração por ser próprio tempestivo mas no mérito por negar-lhe provimento mantendo-se integralmente a multa imposta este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça a palavra sua excelência relatora para o seu voto e é o meu voto senhor presidente na íntegra em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho voto acompanho voto da nova conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho voto conselheira pelo seu QF Roberto Cavalcante Lima os procuradores Marcos Vinicius Jardim Rodrigues e Lário de Castro Melo Júnior é bastante conhecido também nosso ele tinha como objeto a inspeção na prefeitura de Feijó para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medida disciplinada pela lei de responsabilidade fiscal em face da publicação da lei 750 de 14 de novembro de 2017 que cria cargos e altera os anexos do quadro geral de provimento efetivo que dispõe a lei municipal 217 suas alterações de responsabilidade do senhor QF Roberto Cavalcante julgada em sessão realizada no dia 13 de dezembro de 2018 então foi eu divergi desse voto mas ele se resignou com a decisão protocolizou temperativamente o presente recurso ele fala que que é concurso visando provimento de 103 cargos necessários execução serviço público base do município o processo foi encaminhado a diretoria de auditoria financeira a nossa segunda inspetoria e o ministério público de conta por meio de seu procurador chefe doutor João Zílio de Melo Neto manifesta-se a folha 38 a 42 é o relatório senhor presidente palavra com excelência do procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de processo em que apura a prática de atos que aumentam a despesa de pessoal quando o município já estava com excesso na despesa total com o pessoal o recorrente ele foi multado não se conformando com a multa que ele foi aplicado através do acordo 11.050 de 2018 deste plenário apresentou o presente recurso a análise técnica noticia aliás o gestor nas suas razões noticia a existência de um termo de ajuste de conduta que firmou com o ministério público do estado que lhe autorizava contratar pessoas na área de saúde a análise técnica analisando essa ponderação afirma que a existência de um termo de ajuste de conduta não impede não obsta o administrador do dever de reduzir a despesa total com o pessoal além disso noticia que ao firmar o TAC o gestor omitiu que já estava com excesso de despesa com o pessoal o que caracteriza má fé de sua parte noticia ainda que a lei 750 de 2017 criou 37 cargos na área de saúde que era o objeto do TAC mas também criou 65 cargos na área de educação que não faziam parte desse termo e um na área de infraestrutura além disso alterou o quadro de provimento de pessoal objeto das leis municipais número 216 e 217 de 2001 noticia também a inexistência de medidas por parte da origem para reduzir a despesa total com o pessoal nesse período em razão dessas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso para no mérito negar-lhe provimento em seu parecer senhor presidente senhoras e senhores sossegueiros com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada senhor presidente antes de apreciar o mérito cumpre e informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade a razão pela qual dele conhece e passa a análise do mérito em síntese o recorrente busca a reforma do acordo 12.050 de 2018 plenário que no julgamento da inspeção na prefeitura de feijão para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medida disciplinar pela LRF em face da publicação da lei 750 de 14 de novembro de 2017 que cria cargos e altera os anexos do quadro geral de provimento efetivo que dispõe a lei municipal 217.1 e suas alterações atribui ao recorrente pagamento de multa no valor de 14.280 nos termos do inciso 1 da lei complementar 38 com o artigo 5º inciso 4 e 1º da lei federal 10.028 eu tenho votado chamada a atenção de que essas situações dentro dos municípios é muito difícil porque e aqui ainda havia uma situação do ministério público estadual e eu não sei se é certo a gente dizer que ele enganou o ministério público estadual porque eu não tenho elementos para dizer que ele usou de má fé mas eu eu é o caso dos meus posicionamentos voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor o que é Roberto Cavalcante Lima por meio de ser representante legais senhor Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e o senhor Hilário de Castro Melo e no mérito pelo provimento excluindo-lhe a multa atribuída no acordo 11.050 plenário envio da cópia do acordo atual gestor do município de Feijó e câmara municipal e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conheço a excelência por ser próprio de preciso no mérito nego de provimento mantendo a decisão recorrida conselheiro Valmir voto com o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro na mesma linha acompanho o voto nobre conselheiro José Augusto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto conselheira Tucinéia com o conselheiro José Augusto aprovado por maioria no termo conselheiro José Augusto vencida conselheira Nalu Maria que ainda continuou com a palavra agora com o processo 24.810 Obrigada senhor presidente trato também outro processo de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas com o objetivo de reformar a decisão contida no acordo 11.159 de 2019 plenar TCE Acre exarado nos autos do processo TCE Acre 22.138 2016 a prestação de conta da Companhia de Desenvolvimento Agrário e Colonização do Acre de 2015 de responsabilidade das senhoras Lucilene de Souza Rodrigues Vale e Sara Alessandra Lima Modesto julgada em sessão realizada no dia 28 de 2019 2019 cuja relatoria coube a conselheira do Cine Benício de Araújo vou deixar de ler aqui a situação porque o Ministério Público de Conta vai lê-la e foi devidamente instruída pela nossa terceira inspetoria e o Ministério Público de Conta por meio de seu indústrio procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza manifesta a folha 66 é o relatório senhor presidente a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de recurso interposto pelo próprio Ministério Público de Contas da palavra da doutora Ana Helena que traz como fundamentos da irresignação o seguinte o acórdão 11.159 de 2019 do plenário que julgou as contas da colonaca exercício de 2015 por maioria com voto de desempate da presidência considerou as contas da colonaca formais irregularidades formais as irregularidades que foram consideradas formais são as seguintes de responsabilidade da senhora Lucilene a ausência de publicação das demonstrações financeiras e da ata da Assembleia Geral Ordinária em jornal de grande circulação inventário de bens móveis e imóveis e relatório de almoço arifado em desacordo com as normas pertinentes contratação de estagiários no valor total de 7.776 reais sem justificativa de sua necessidade uma vez que a entidade se encontra com as atividades paralisadas ausência de publicação dos extratos e dos contratos firmados no exercício ausência de empenho dos serviços executados em 2015 indisponibilidade financeira para arcar com os pagamentos devidos e não registrados em 2015 pagamentos de multas e juros em decorrência de atraso no requerimento do imposto de renda e do INSS bem como inconsistência dos valores dos documentos de arrecadação federal e da demonstração de resultado do exercício de responsabilidade da senhora Sara Alessandra Lima Modesto as irregularidades foram as seguintes na observância durante o convite de que as empresas J e W Contabilidade e Ômega Contabilidade não estavam habilitadas a prestar serviço de contabilidade prejuízo à ampla defesa à ampla concorrência à isonomia e à proposta mais vantajosa nas conclusões a relatoria enquadrou as falhas apontadas como meras ressalvas sem fundamentação já que todas contrariam a legislação pertinente divergiram a respeito os conselheiros José Augusto Araújo de Faria Valmir Gomes Ribeiros e Antônio Jorge Malheiro que consideraram irregulares as contas em razão das falhas apontadas na instrução a lei orgânica deste tribunal estabelece que falhas formais são as que não representam prejuízo ou risco de dano ao horário público sendo passíveis de correção por outro lado a omissão no dever de prestar conta a prática de ato de gestão ilegal e legítimo ou antieconômico de natureza contábil financeira orçamentária operacional ou patrimonial a ocorrência a ocorrência de dano horário de desfalco ou de desvio de dinheiro bens ou valores públicos são ocorrências que levam ao julgamento pela irregularidade das contas nesse sentido o posicionamento da doutrina de Luiz Henrique Lima abre atas o julgamento pela irregularidade com ressalvas implica que o tribunal dará quitação responsável e lhe determinará ou quem lhe haja sucedido a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes o acórdão o acórdão de julgamento deverá indicar resumidamente os motivos que seja ressalva das contas contas apresentadas em desacordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis à matéria poderão ser julgadas regulares com ressalva desde que se comprove por outros meios a boa e regular aplicação dos recursos públicos verifica-se no entanto que não consta do voto qualquer motivação para que as irregularidades catalogadas fossem consideradas formais vez que esta se enquadra nas hipóteses tipificadas no artigo 51 inciso 3 alíneas A e B da lei orgânica deste tribunal e ensejam o julgamento de irregularidade das contas atente-se que a companhia de desenvolvimento agrário e colonização do Acre e Colonacre encontra-se em processo de liquidação extrajudicial desde 20 de abril de 1989 portanto passados 30 anos ainda há pendências a relatoria reconheceu a falha na contratação do centro de integração empresa escola CIE vez que a companhia com suas atividades paralisadas desembolsou no exercício de 2015 um montante de 7.776 reais com estagiários que equivale a aproximadamente 25% do total das despesas executadas com exceção da folha de pagamento em cargos sociais sem demonstrar a necessidade e a finalidade pública de parar tais gastos foi concedida oportunidade à gestora para se manifestar sobre tal contratação sob pena de responsabilidade mas a mesma quedou-se silente além desta também se apurou a ocorrência de contratação pelo critério de menor preço na modalidade convite de serviços de contabilidade com a empresa Vannes Contabilidade Assessoria e Sistemas mediante cotação de preço das propostas apresentadas por ela e pelas empresas J&W Contabilidade e Sistemas e Ômega Contabilidade e Computação Limitada sendo que na primeira e na segunda figuravam o mesmo proprietário sócio senhor Manuel Vannes Machado Pérez contador responsável enquanto a segunda e a terceira não comprovaram habilitação técnica para o exercício das atividades de contabilidade ademais não há evidência no presente efeito da publicação do instrumento do contrato da imprensa oficial o que contraria os princípios da impessoalidade e da publicidade observa-se ainda que as falhas apontadas de inexistência de inventário de bens móveis e imóveis execução de despesas sem empenho prévio e sem registro contado ausência de parecer do controle interno relatório de movimentação do almoxarifado ausência do relatório de movimentação do almoxarifado indisponibilidade financeira para honrar os compromissos assumidos durante o exercício divergência entre o valor pago e contabilizado do imposto de renda retido na fonte ausência de publicação das demonstrações financeiras em jornal de grande circulação e por fim aumento do prejuízo acumulado são irregularidades que se enquadram nas hipóteses do artigo 51 inciso 3 alíneas a e b dele orgânica desse tribunal em todas as irregularidades elencadas a violação à norma cogente vez que as gestoras não prestaram contas nas condições exigidas por lei praticaram atos com grave infringência à norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial ressalte-se que o gestor tem o dever de prestar contas e de demonstrar a correta e regular aplicação dos recursos sob sua responsabilidade portanto a decisão ora impugnada contraria frontalmente as disposições legais atinentes à matéria bem como o princípio da indisponibilidade do patrimônio público ademais verifique-se que em julgados pretéritos desta corte de conta acorda os anexos nos quais foram apreciadas irregularidades semelhantes as apuradas no processo ora recorrido as decisões foram pela irregularidade das contas o que demonstra que o aresta impugnado destoa da jurisprudência deste tribunal antes exposto o ministério público de contas pede o conhecimento e a reforma da decisão das contas da colonaca de 2015 para que sejam consideradas irregulares além disso requer ainda aplicação de multa sanção a senhora Sara Alessandra Lima Modesto em razão das graves infringências da legislação verificada no processo de escolha da empresa Vannes Contabilidade Assessoria e Sistemas e a senhora Lucilene Souza Rodrigues do Vale em razão da irregularidade na contratação de estagiários sem fundamentação legal sem justificativa legal Finalmente pugna 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 também pela aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica desse tribunal ao senhor Manuel Vannes Machado Pérez contabilista especialmente pela falta de registros contábeis na data oportuna Como fiscal da lei funcionou o procurador Sérgio Cunha Mendonça que pede o acolhimento e o provimento do recurso pelos exatos termos aqui declinados Estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros A palavra a sua excelência relatora para seu voto Obrigada senhor presidente Antes de apreciar o mérito cumpre e informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele conheço e passa a análise do mérito Em síntese a recorrente busca a reforma do acordo 11.159 de 2019 plenado TCE Acre que no julgamento da prestação de conta da companhia de desenvolvimento agrário e colonização do Acolonac 16 de 2015 de responsabilidade da senhora Lucilene de Souza Rodrigues Vale e senhora Sara Alessandra Lima Modesto teve suas contas aprovadas com ressalva em face das seguintes falhas ausência de publicação das demonstrações financeiras em jornal de grande circulação e da ata da Assembleia Geral Ordinária inventário dos bens móveis e imóveis relatório de movimentação do Amonxarifado apresentado de acordo com o previsto na resolução TCE 87 de 2013 contrato firmado com o CIE no valor global de 7.776 para indicação de estagiário ausência de publicação dos extratos dos contratos firmados no exercício ausência de empenho dos serviços executados no exercício de 2015 nos termos do artigo 60 da lei 4.320 e 64 indisponibilidade financeira para arcar com os pagamentos devidos e não registrados referentes a 2015 pagamento de multas e juros em decorrência do atraso no recolhimento do imposto de renda INSS contribuição previdenciária inconsistência entre os valores mencionados nos documentos de arrecadação federal DAF e o registrado na demonstração do exercício DRE inobservância durante a realização do convite de que a empresa participante contabilidade ômega contabilidade computação prejuíza ampla concorrência ao princípio da isonomia e seleção da proposta mais vantajosa considerando que a falha descrita no item 2 acima referente ao exercício de movimentação de almoxarifado não constaram as informações exigidas pela resolução 87 podendo as mencionadas falhas serem classificadas como ressalva tendo em vista que se trata de unidade em liquidação sem prejuízo de que o atual gestor proceda à correção destaca-se a isso que não existe nos autos prova de locupletação ilícita por parte das responsáveis referente ao contrato firmado com o CIE no valor global de 7.776 para indicação de estagiário deixo de propor a devolução da quantia por a condenação do responsável ressarcimento da quantia acima mencionada ao cofre estadual mostrasse em desconformidade em atenção o marco temporal estabelecido por essa cor de conta para a despesa acima mencionada ademais é necessário ressaltar que além do marco temporal estabelecido em 2015 essa cor de conta em reiterar decisões vem deixando de propor a devolução dessas quantias conforme ou do acordo TCE 10.164 de 2017 plenário julgado no dia 9 de 2017 posto isso conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas e no mérito pelo desprovimento mantendo na íntegra o acordo 11.159 de 2019 plenário pelos seus próprios fundamentos após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência excelência eu tenho o mesmo entendimento com relação a 7.776 reais mas a posição que eu tinha que tinha apresentado anteriormente era em função da falha na contratação e do resto a pagar sem cobertura financeira como a sequência e a data das gestoras interfere nessa decisão eu peço vista do processo pedido visto o processo e reserva esperar o visto não eu já vou votar mas primeiro tem que ser o conselheiro Ronald Polanco conselheiro Ronald Polanco acompanha a relator conselheira do Cineia voto com a relator excelência inclusive eu quero dizer aqui no pleno que eu olhei esse processo que eu fui a relator com muito critério e as minhas decisões em nada destoaram daquilo que é comum aqui no pleno você está lidando com uma companhia como nós sabemos uma companhia em que o gestor não tem poder de mando sobre ela não tem poder de dissolver de liquidar e não pode ser penalizado por isso como nós não temos também penalizado nenhum dos gestores dessas empresas assim ditas por nós não é que estão nessa situação há muitos anos mas nós entendemos que o poder não é nele não está nele está no governador que também por sua vez enfrenta questões de natureza jurídica que muitas vezes impossibilitam que essas empresas e companhias elas sejam realmente retiradas extintas então só reforçando aqui para dizer que esse processo ele foi sim analisado por mim no primeiro processo com muito com muito critério e assim acompanho o voto da conselheira relatora pois não passamos ao processo agora 132 114 que continua como relatora a conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente esse esse processo é um processo que eu venho retirando de pauta há alguns dias confesso que eu eu tenho dois posicionamentos um posicionamento que eu acho que se ela quiser ela vai recorrer a a senhora Marcela Nascimento de Souza é da Câmara de Santa Rosa do Purus tem dois problemas nesse processo um problema da questão das diárias no valor de 53.702 e uma questão de inegibilidade de licitação mas que a gente acata inclusive a equipe técnica o Ministério Público porque foi prestado o serviço de assessoria esse período tinha uma situação eu pedi para o meu gabinete procurar se essa situação era correta essa época a Câmara de Santa Rosa do Purus recebia lá em Manoel Urbano então eles tinham que ir mensalmente são cinco dias de barco ou de avião fretado então eu penso que o que precisa é mostrar essas na verdade não há por parte das câmaras essa dinâmica de prestação de contas eu fui muito tempo do sindicato da educação muito tempo e já naquela época não tinha esse pedido da gente um exemplo a gente viajar para Brasília aí se a gente na verdade não se dava nenhum valor para a gente mas a gente pegasse um carro num momento de dificuldade a gente tinha que pegar o recibo mas eu fico imaginando lá em Santa Rosa do Purus mas eu penso que eu mesma vou tentar encontrar essa essa vereadora e ligar para ela para ela ver o que pode fazer é um valor alto mas que é difícil porque é um lugar muito de difícil eu não sei se todo mundo já foi em Santa Rosa eu já fui em Santa Rosa duas vezes a primeira vez que eu fui em Santa Rosa eu fui com o exército brasileiro eu entrei naquele naquele avião tipo que a gente vê muito em filme não era era o de rosca assim tipo helicóptero com um monte de policia de militares chama de rosca é tipo ah tá e aí quando eu cheguei em Santa Rosa mas isso já faz muito tempo tinha é assim quando a gente pousou o avião não tinha uma construção de 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 alvenaria a única construção que eles estavam tentando era a a sede do exército que ficava no lugar bem em cima assim lindo e a gente olhava a parte pra de de é do Peru lindo que lugar lindo meu Deus era tanto mosquito tanto mosquito e eu assim ignorante como como a gente muitas vezes é ignorante aí eu queria dizer assim onde é o centro onde é o centro da cidade o centro da cidade não tinha centro da cidade cidade era cidade e mosquito porque eu achava que lá no centro os mosquitos iam ser pouco olha a ignorância eu nunca esqueço dessa imagem então é muito difícil eu fico imaginando morar em Santa Rosa Santa Rosa mesmo agora isso faz tempo mas mesmo agora Euclides da Cunha eu fui lá Euclides da Cunha imagina meu Deus senhor e o Ministério Público por meio de seu procurador chefe a época doutor Sérgio Cunha Mendoza manifesta-se a folha 61 64 eu quis fazer esse relatório assim porque eu sei que o valor é grande eu vou pedir a devolução mas eu também vou ter essa preocupação de tentar entrar em contato com ela após a citação dessa vereadora para que ela mostre os 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 recibos que ela tente mostrar porque realmente é muito difícil então é o relatório senhor presidente não nobre conselheira relatora é conselheira tem alguns lugares que tem muito mosquito mesmo tem lugar que a gente não pode abrir a boca se não o porus engole uns quilos com a palavra sua excelência senhor nobre procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto para apurar a responsabilidade da senhora Marcela Nascimento de Souza presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Porus à época em cumprimento a decisão desse tribunal constante do item 2 do acordo 10.528 para 2017 a análise procedida constatou que a gestora não encaminhou os documentos referentes à comprovação da finalidade pública de diária no valor de 53.702 reais bem como não apresentou motivos para afastar a licitação da contratação de assessoria jurídica citada apresentou defesa as folhas 28 barra 43 compulsão dos autos verifica-se quanto aos pagamentos da ordem de 53.702 reais relativos à concessão de diárias que a responsável não acostou qualquer documento que comprove os deslocamentos dos beneficiários como portarias prestações de contas etc configurando-se tal prática gastos sem finalidade pública e omissão no dever de prestar contas quanto à contratação do senhor Francisco Eudes da Silva Brandão no valor de 24.574 reais para prestar assessoria jurídica A Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus não apresentou justificativas para afastar o procedimento licitatório respectivo A obrigatoriedade de licitação pública é regra cuja finalidade é assegurar igualdade de condições aos participantes de todo e qualquer processo de contratação promovido pela administração pública Não obstante a lei excepciona situações em que esse procedimento pode ser afastado mas mediante justificativa fundamentada que não ocorreu no presente caso Antes exposto o parecer ministerial é no sentido de condenar a senhora Marcela do Nascimento de Souza presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus à época ao ressarcimento da importância de R$ 53.702 relativos à concessão de diárias sem comprovação da finalidade pública sem prejuízo da aplicação da multa acessória correspondente dosada a critério do plenário e ainda pela aplicação de multa sanção nos termos da previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica desse tribunal em razão da contratação por inexigibilidade de licitação do senhor Francisco da Silva Brandão mas sem demonstrar os motivos pelos quais essa licitação foi afastada finalmente pela remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra sua excelência relatura para seu voto eu quero dizer seu presidente que eu meu coração não tem vontade de fazer esse voto eu me sinto assim extremamente triste de ter que fazer esse voto porque eu como eu andei em alguns cantos e como eu fui vereadora e como eu fui deputada algumas situações fogem do controle da gente fogem do controle da gente de algumas situações e muitas vezes a gente pondera certas situações de governo do estado e com relação às prefeituras e muitas vezes de câmara muitas vezes a gente não podera então eu particularmente me sinto mas não tenho como então condenar a senhora Marcela Nascimento de Souza presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus à época devolveu o valor de 53.702 acrescido de juros de mora em razão do pagamento de diária sem a comprovação da finalidade pública com fundamento no artigo 36 deciso 7 e artigo 54 capta da lei complementar 38 e 93 aplicar multa no valor de 3.570 previsto no artigo 89 ciso 2 da lei complementar 38 em razão da contratação do senhor Francisco da Silva Brandão para prestar assessoria jurídica à câmara municipal através de procedimentos de inegibilidade de licitação a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse tribunal remessa do teo do acordo proferido da atual presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus acerca do teo do acordo proferido para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto vou tecer um comentário excelente quer dizer conselheira Nalu Maria que eu sofro do mesmo sentimento logo após a madeira mamoré o pai de minha mãe foi coletor de impostos em Santa Rosa do Purus eu estou falando de 1920 minha tia madrinha nasceu em Santa Rosa do Purus floteira com o Peru a senhora imagina naquele tempo quanto vai procurar vai procurar o centro da cidade naquele tempo eu vou votar com a senhora mas com os sentimentos como nós sempre discutimos aqui pela questão social da coisa mas nós não fazemos as leis e temos que cumpri-la eu acompanho o senhor voto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu vou tinha conversado com a conselheira Nalu antes ainda não fazemos as leis mas entendemos a atividade parlamentar e principalmente quem está fazendo a pátria naqueles lugares tão distantes quem começou a demarcar aquele espaço ali foi na primeira viagem do Eutrides da Cunha que chega até depois de várias alagações do barco chega até lá e não é só os Carapanã mas outras situações são os desafios da classe política que atua naquela região então eu retiro a pauta eu retiro a multa e só pela irregularidade com ressalva senhor presidente e a devolução sem devolução conselheira Dulcinea com a relatora aprovada por maioria nos termos da voto conselheira relatora passamos ao processo agora 131.209 que continua como relatora a sua excelência conselheira Nalu Maria senhor presidente na semana passada nós tivemos o mesmo a mesma situação porque como perdurou três anos essa situação que é aquela da SESACRE que a servidora ela pede ela 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 entra com licença prêmio depois ela morre nesse período a secretaria não percebe e aí a família vem recebendo esse dinheiro até que consegue resolver os gestores pedem o banco do Brasil devolve uma parte mas uma parte não é devolvida então esse é o processo nessa nessa situação são dois gestores que estão nessa situação o ministério público de conta por meio de seu procurador chefe doutor João Zílio de Mello manifesta a sua folha 174 179 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO com o objetivo de apurar supostas irregularidades verificadas na folha de pagamento da secretaria de estado de saúde SESACRE consistente na realização de pagamento de salários a servidora falecida com efeito conforme apurou a instrução a servidora Tereza Ferreira de Lima titulado cargo de auxiliar operacional de serviços diversos da secretaria de saúde faleceu no dia 30 de junho de 2015 no entanto seus vencimentos continuaram sendo pagos pelo órgão de origem até dezembro de 2017 sem que a unidade gestora tenha promovido a exclusão da servidora da folha de pagamento os gestores da SESAC no período foram devidamente citados o senhor Gemil Salim de abril e junho não se manifestou o senhor Francisco Armando Figueiredo Melo manifestou-se as folhas 96 e 121 133 e 135 aduzindo em síntese o seguinte que não é possível aos gestores ter ciência das situações funcionais de cada servidor individualizadamente e que a época a secretaria de saúde não dispunha de acesso ao sistema de controle de óbito SISOB do INSS de modo que a verificação de tais situações era feita pela própria unidade de lotação de cada servidor a quem competiria comunicar os eventos relativos à vida funcional dos respectivos servidores ao departamento de gestão de pessoas aduz ademais que não havia na época a obrigatoriedade de recadastramento anual dos servidores públicos estaduais instituídos somente a partir de junho de 2015 por meio do decreto 2746 e 16 de junho de 2015 publicado no diário oficial do estado 11.585 de 30 de junho de 2015 mas que apesar disso tão logo constatadas as faltas da servidora os pagamentos teriam sido bloqueados informa demais que ao receber a citação no presente feito solicitou a atual gestão da SESAC via Secretaria de Estado de Gestão Administrativa por e-mail a apuração do montante total pago indevidamente entre julho de 2015 e dezembro de 2017 chegando ao valor de R$ 36.341,38 bem como solicitou a realização de diligência junto ao Banco do Brasil para bloqueio e devolução aos cofres públicos estaduais dos valores pagos indevidamente a partir da diligência realizada a unidade gestora obteve o estorno parcial da quantia de R$ 24.122,73 que era o saldo disponível na conta bancária da servidora em 16 de maio de 2019 data da operação por fim assevera o gestor que embora não lhe seja possível informar a razão da diferença verificada informação protegida por sigilo bancário a Procuradoria Geral do Estado está adotando as providências judiciais necessárias para a recuperação dos valores remanescentes compulsão dos autos verifica-se com efeito a ocorrência de grave falha administrativa consistente no pagamento indevido de salários por mais de dois anos a servidora falecida sem que no período a unidade gestora tenha promovido a sua necessária exclusão de folha de pagamentos a irregularidade se torna inexcusável em razão da constatação de que em dezembro de 2015 a SESAC efetuou o pagamento de auxílio funeral devidamente justificado em razão do falecimento da servidora conforme documentação de folhas 44 a 54 o que evidencia que não obstante a legal da falta de acesso ao sistema SISOB do INSS a unidade gestora teve conhecimento do falecimento na época própria mas não providenciou a necessária exclusão da servidora da folha de pagamentos além disso cumpre observar que a certidão de óbito da servidora foi lavrada em 1º de julho de 2015 folha 32 portanto a informação do óbito presumivelmente teria sido encaminhada pelo cartório respectivo do registro civil à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre conforme determina o parágrafo único do artigo 80 da lei 6.015.73 que é a lei dos registros públicos com a redação dada pela lei 13.114 barra 2015 não obstante verificou-se que os pagamentos indevidos chegaram a ser interrompidos em janeiro de 2016 mas não em razão do falecimento e sim pela não realização da atualização cadastral que a servidora que os servidores estaduais foram obrigados por meio do decreto 2746 de 2015 no entanto conforme a puruária técnica os depósitos voltaram a ser realizados injustificadamente em agosto de 2016 continuando ainda por mais um ano até dezembro de 2017 desse modo resta evidenciada a irregularidade sob análise que importou no despendo indevido de 46.297 reais e 16 centavos conforme cálculo apurado pela quarta GSE desse montante 4.046 e 76 correspondem às contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários pagos que segundo o apurado teriam sido objeto de permuta dentro das contas financeiras do erário estadual sendo assim o dano total apurado soma 42.250 reais e 40 centavos desse modo individualizando as responsabilidades dos gestores e aqui estão as tabelas com os pagamentos efetuados mês a mês comprovando quem estava no exercício da secretaria se o senhor Armando ou o senhor gemiu e subtraindo os valores recolhidos ao Acre Previdências e feito a compensação entre as contas financeiras do Estado e os valores estornados pelo Banco do Brasil os débitos ficaram assim distribuídos responsabilidade dos gestores da SESAC senhor Francisco Armando de Figueiredo Mello e Gemil Salim de Abreu Júnior mediante a aplicação em desfavor dos mesmos da multa prevista no artigo 89 inciso 2 e 3 da lei complementar estadual 38 barra 93 em valor a ser fixado pelo pleno da corte porque a irregularidade está comprovada o falecimento era de conhecimento porque pagou auxílio funeral os pagamentos chegaram a ser suspensos e depois colocados em folha novamente porque a servidora não tinha feito o recadastramento mas voltaram para a folha mesmo assim pela condenação do gestor a devolução das quantias apuradas pela instrução apuradas e individualizadas cabendo ao senhor Armando devolver a quantia de 4.576 reais e 61 centavos o senhor Jamin Gemil Salim de Abreu Júnior a quantia de 13.554 reais e 6 centavos acrescidos da multa acessório prevista no artigo 88 da lei orgânica deste tribunal fixada a critério do plenário pedimos também que esta corte determine a Secretaria de Estado de Saúde ante a reiterada ocorrência de fatos dessa natureza julgados na sessão anterior e nessa uma auditoria na folha de pagamento da CESAC para verificar eventuais situações semelhantes a esta e o encaminhamento do apurado ao Ministério Público do Estado para conhecimento e providências que entender cabíveis em razão dos fatos noticiados e notadamente outros de interesse apenas da esfera penal porque a ficha financeira da servidora consta uma conta corrente e a conta que foi depositada e que houve estorno é outra que não a que está consignada na ficha dos servidores então provavelmente aí não sei de quem partiu se da departamento de pessoal da secretaria ou se da família da pessoa interessada mas há aspectos penais a serem verificados em razão disso pedimos o encaminhamento do processo ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e providências que ele tem de adotar este é o pronunciamento senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência a relatura para seu voto senhor presidente eu vou com o mesmo argumento da semana passada onde nós votamos por unanimidade pelo arquivamento do feito não houve dólar por parte dos ex-gestores não havia nem recadastramento naquela época então fica extremamente difícil você eu dei exemplo de uma situação minha mãe era servidora da União morreu no dia 15 de abril no dia 16 já estava suspenso mas se não estivesse e nós de uma forma desleal desonesta pegássemos o dinheiro dela como é que o ministro ia saber senhor esse ministro aí esse é que eu não sabia mesmo então é extremamente difícil eu vou manter o mesmo voto voto por arquivamento do feito recomendar o governo do estado do agro firmar o convênio com o fim de obter acesso restrito e em tempo real ao SISOB sistema de controle de óbito para evitar que situações similares continuem a acontecer no estado remessa do acordo proferido ao ministério público estadual e o atual secretário do estado do agro para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto em votação o conselheiro José Augusto e o seguinte o voto anterior da excelência nisso e acompanhe o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto do presidente o conselheiro Antônio Malheiro excelência o meu voto vai se alinhar ao final muito parecido com o voto da nobre relatora mas não pelos mesmos motivos até porque a lambança foi grande e nós não chamamos a SGA que fez outra lambança também então a morte ocorre no final de junho mas antes da senhora morrer houve a determinação do cadastramento então a morte é 30 de junho o cadastramento a determinação do cadastramento é dia acho que 16 de junho bom aí tudo bem primeiro mês paga-se o segundo paga-se o terceiro paga-se em dezembro a SGA emite tem conhecimento e aqui não é chamada até porque senão não faz sentido eu ter uma secretaria de administração emitindo a folha a secretaria de saúde é responsável por aumentos planos de cargo de carreira e salário mas pela execução desses detalhes não a SGA emite uma folha e a SGA manda pagar o auxílio funeral então o estado passa a saber e aqui o secretário coitado está vendido em janeiro a SGA suspende a folha porque a falecida não compareceu ao cadastramento mas foi por causa dessa razão que foi suspenso o pagamento em janeiro mas em fevereiro ela volta para a folha e é paga inclusive o retroativo de janeiro voltou do além provavelmente alguém foi lá se ela não voltou e conseguiu esta façanha então uma lambança grande coitados dos gestores mas no final o primeiro gestor o senhor Francisco Armando acaba pagando sete meses de folha para a falecida e o segundo o senhor Jimil 27 meses de folha para a falecida então a falecida perdurou ainda uns três anos quase três anos nesse nesse miolo mas coitados dos gestores da saúde quando percebe e o segundo então o senhor Jimil quando percebe ele procura uma ação o duro é que no direito administrativo é ruim falar de idolo e má fé porque o nosso problema é tem dinheiro não tem dinheiro e aí ele entra com uma ação tentando agora reaver o dinheiro que ainda estava na conta e por sorte o além não tinha mandado buscar ainda 24 mil reais estavam lá na conta dos 46 então a conta fazer assim total do prejuízo dos 27 meses dos 34 meses 46 mil 297 reais 16 centavos ocorre que este é o valor bruto deste valor uma parte foi para a previdência então já não é prejuízo para o Estado de qualquer forma pagou conta do Estado 4 mil e 46 reais e 76 centavos então se nós formos fazer as contas o primeiro gestor o senhor Francisco Armando quando ele paga 11 mil 632 reais quando eu tiro 972 que foi para a previdência o prejuízo da caneta dele e a que SGA jogou conta o patrimônio foi de 10 mil 660 reais e 10 centavos mas como conseguiram tirar da mão do além 24 mil 122 reais e 73 centavos na conta dele tem que abater 6 mil e 85 então o prejuízo do senhor Francisco Armando por causa dos 7 meses que ele pagou ficou em 7 mil em 4 mil 574 reais e 20 centavos aí entra no tal do valor que nós temos colocado como não sendo de cobrança não sendo razoável então em função disso o senhor Armando que começa com 11 mil 632 que coitado meio vendido acabou dando de prejuízo quando eu abato o que foi para o arquiprevidência e aquilo que foi ainda retirado da conta ele só causou um dano de 4 mil 574 e o senhor G1000 como ele pagou 27 meses tem 34 mil 664 reais e 20 centavos tira o valor do arquiprevidência 3 mil 73 fica 31 mil 590 quando eu abato o dinheiro que ficou na conta ele tem que abater 18 mil 34 então o prejuízo dado pelo senhor G1000 cai para 13 mil 555 reais e 26 centavos se a gente olhasse a tabela nossa dos 8 mil ele ainda seria punido com a devolução dos 3 mil 555 reais e 26 centavos ocorre que isso ocorreu que esse pagamento se deu em 27 meses 11 meses em 2015 12 meses perdão em 2016 12 meses em 2017 e apenas 4 meses em 2018 que é quando eles vão atrás do dinheiro na conta se nós fizermos a proporcionalidade desses 13 mil nós vemos que no primeiro ano 2016 o prejuízo do ano que ele poderia ter causado é de 5 mil 522 no segundo 6 mil e 24 no terceiro 2 mil e 8 e 18 e o valor que nós temos aplicado de 8 mil é por exercício então em todos eles ele fica abaixo então é uma falha que nós entendemos que é imperceptível para ele e é nesse sentido então que eu vou acompanhar a nobre relatora porque nenhum exercício houve um prejuízo superior a 8 mil reais nenhum exercício por causa do abatimento que eles foram atrás e quer dizer que o problema não foi na SESAC foi na SGA lá foi o problema então assim eu acompanho o voto da nova relatora sem devolução e pela notificação então da SGA e da SESAC para terem conhecimento e aprimoramento porque isso pode voltar a ocorrer então nesse sentido eu acompanho o argumento do conselheiro o senhor aquece não a questão da do encaminhamento para conhecimento da secretaria de administração e por causa da saúde já estava também o conselheiro Ronald Polanco senhor presidente eu da mesma forma acompanho o entendimento e eu acho que vai ontem antes de ontem tivemos uma discussão sobre os processos aqui no tribunal e eu de vez em quando converso com o pessoal do TCU de algumas da universidade principalmente do IFAC recentemente por exemplo um professor tinha passado no Rio Grande do Sul e também passou aqui e ele lá tinha perdido a vaga está tudo registrado no sistema dele lá e ele queria voltar a assumir não conseguiu não assumiu que quando voltou lá não tinha mais e qualquer aviso qualquer situação do servidor federal é comunicado em tempo real o nosso turmalina que faz o gerenciamento da folha de pagamento aqui é uma coisa de seringal ainda é um período que não não se sei lá o que que acontecia com com as administrações que até hoje não modernizaram isso hoje o sistema de pessoal está altamente tecnificado sabe isso leva as situações e aí você às vezes culpa o secretário de saúde mas o controle é centralizado nessa parte e dentro dentro de um sistema que qualquer coisa que entrar ali qualquer situação nova é registrado é possível registrar então o que o nobre procurador coloca talvez de fazer algum algum auditagem mas o plus mesmo o upgrade é fazer uma mudança nesses sistemas sabe isso é que leva um estadozinho pequeno fácil de resolver o BNDES financiou e para todo mundo se modernizar teve outro programa aí anterior do banco interamericano que financiou para modernizar para dar esse plus mas o pessoal faz escolhas escolhas que até hoje o sistema tributário de arrecadação da Secretaria da Fazenda que foi financiado acho que foi 10 milhões de dólares e continuamos com não tem uma conexão entre ele e o Safira porque continuamos tendo aquela mesma empresinha lá que caríssima e já chegou um recurso para isso e tem recurso para isso para dar esse plus e modernizar o estado então são casos assim que aí ó leva não sei quanto custou um processo desse mas tem seu custo então eu acompanho o entendimento mas com essa observação conselheira do Siné então aprovado por unanimidade os termos da vota conselheira relatora gostaria aqui só de comunicar a presença aqui dos alunos de direito da UniNorte que estão aqui presentes sejam bem-vindos tá é uma honra tê-los aqui conosco o tribunal está à disposição dos alunos aí para qualquer coisa que peço possam lhes atender sejam bem-vindos sempre é bom tê-los aqui passamos ao processo 123-762 que continua como relatora desculpe é o 132-181 que continua como relatora conselheira na Lu Maria obrigado senhor presidente também quero dar as boas-vindas aos colegas lá da UniNorte sejam todos bem-vindos senhor presidente é uma prestação de conta do fundo folha de pagamento da saúde exercício 2018 responsabilidade da senhora savana leite de sá Paulo de Carvalho o ministério público manifesta-se a folha 135 na lavra do procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente nestes autos a instrução noticia o cumprimento das disposições legais atinentes à matéria com relação aos atos de gestão analisados em razão disso o parecer ministerial é considerando regular a prestação de contas este é o parecido da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra sua excelência relatora para o seu voto é o meu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto conselheiro Antônio Mali acompanho o voto conselheiro Rana Polanco acompanho o voto conselheira Luciné Benício aprovado por unanimidade eu tenho no voto conselheira relatora e agora passamos sim ao processo 123.762 que continua com a relatora na Lua Maria esse processo senhor presidente faz parte daquele entendimento que a gente tem com relação às verbas indenizatórias das câmaras que foi a última a se ajustar mandou inclusive a revogação da lei no diário e o ministério público manifesta-se a folha 63 e 92 da lágrima do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente a instrução desse processo que é da câmara municipal de Sena Madureira 16 2016 noticia que o repasse feito ao legislativo foi menor do que o que foi declarado na prestação de contas da prefeitura no valor equivalente a 14.230 reais e 68 centavos além disso noticia a ausência de recolhimento de FGTS no montante de 5.179 reais e 98 centavos e também a ausência de prestação de contas das verbas indenizatórias pagas aos vereadores no valor de 479.920 reais e 51 centavos ante a essas constatações o parecer ministerial é considerando irregular a prestação de contas e pela condenação do senhor Gilberto Lira de Almeida devolver aos cofres do município a quantia de 479.920 reais e 51 centavos pagas aos vereadores a título de verbo indenizatório sem as prestações de contas devidas acrescidas de correção monetária e juros nos termos da autorização incerta no artigo 54 capto da lei complementar estadual número 38 barra 93 e multas acessórias e sanção nos termos dos artigos 88 e 89 inciso 2 também da lei orgânica desse tribunal este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra a sua excelência relatora para seu voto obrigada senhor presidente julgar a prestação de contas da câmara municipal de Sena Madureza exercício 2016 responsabilidade do senhor Gilberto Lira de Almeida presidente à época como irregular com fulcro no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual 38 valendo como irregularidade o pagamento das verbo indenizatórias sem observância as formalidades legais exigidas porém sem devolução dos valores por estar o procedimento corrigido na câmara e ter sido a verba destinada a atividade parlamentar dar conhecimento dessa decisão ao senhor Gilberto Lira de Almeida presidente à época da câmara municipal Sena Madureira e o atual presidente da câmara e após as formalidades de estilo pelo aconselho dos autos eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu vou conselheiro Rominho Ribeiro acompanho o voto conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheiro Dulcinea Benício aprovado por unanimidade ter no voto conselheira relatora que continua ainda com o processo 123755 senhor presidente eu retirei esse processo semana passada para a gente alinhar a nossa decisão ele foi eu já até fiz o relatório e o ministério público de conta por meio de seu indústrio procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronunciou a folha 137-138 relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas de governo e de gestão do prefeito de Santa Rosa do Porus exercício 2016 de responsabilidade do senhor Rivelino da Silva Mota no período de 1º de janeiro a 9 de novembro de 2016 e do senhor Valdemar Pinheiro Caxinauá período de 10 de novembro a 31 de dezembro de 2016 reunidos o contabilista foi o senhor Marcondes Barroso de Araújo a segunda IGCE identificou as seguintes inconformidades nas contas de governo omissão de alguns documentos exigidos no anexo 4 do manual de referência terceira edição a que se refere a resolução TCEAC número 87 barra 2013 divergência entre a previsão inicial constante da lei orçamentária anual e o lançamento contábil inicial do orçamento ausência de fiscalização e cobrança dos valores do IPTU desequilíbrio no montante de 31.362 reais e 20 centavos representando inconsistência contábil entre os ingressos e os despêndios da prefeitura ausência da totalidade dos extratos e conciliações bancárias divergência entre o valor informado como saldo para o exercício seguinte quando comparado as demonstrações contábeis e o valor efetivamente identificado ausência de inventário e de atualização do inventário analítico dos bens com as incorporações desses bens no balanço patrimonial diferença contábil entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas do exercício no montante de 693.087 reais e 62 centavos ausência de parecer do conselho municipal de saúde não aplicação do mínimo de 60% dos recursos do fundebre com o pagamento dos profissionais do magistério efetivo exercício do ensino fundamental não aplicação do mínimo de 25% em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino ausência de parecer do conselho municipal de educação sobre o fundebre nas contas de gestão não contabilização do valor integral das obrigações patronais contratação direta de serviços de terceiros com dispensa de licitação mas que valores excederam ao limite de dispensa ausência de envio de prestação de conta dos valores pagos ao sindicato dos médicos do estado sindimédio no montante de 120.015 reais e 37 centavos ausência de controle interno citados os dirigentes e o contador não houve resposta isto posto e na esteira do acordo com repercussão geral emitido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinário número 848826 do Distrito Federal transitado e julgado em 8 de outubro de 2019 pelo qual incumbe exclusivamente ao poder legislativo municipal o julgamento das contas de prefeito sejam elas de governo ou de gestão sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas em foco a teor por analogia das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal mediante a consignação de imputação de ressarcimento solidário entre os administradores da origem da quantia de 283.685 reais e 23 centavos em razão da falta de comprovação do saldo financeiro acrescido de atualização monetária e juros moratórios além das multas acessórias e sancionatórias e ainda na mesma esteira de determinação de devolução proporcional das verbas repassadas ao CINDIMED conforme quantificação proposta pela segunda IGCE este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigado senhor presidente diante dessa nova decisão do supremo a gente está tentando alinhar uma decisão aí eu queria vou ler para ver se ficou ficou boa pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação da prestação de contas anual do município de Santa Rosa do Puru e Sacre exercício 2016 pelas ocorrências acima de escrita a não contabilização do valor integral contratação direta de serviços terceira ausência do envio de prestação de conta do sindicato dos médicos que aqui está colocado no voto de responsabilidade do senhor Rivelino da Silva Mota prefeito período de 1 de 1 a 9 de 11 de 2016 e o senhor Valdemar Pinheiro Caxinauá prefeito período de 10 de 11 a 31 de 12 de 2016 fundamentado na lei complementar estadual 3893 ciso 3 letra B e C 2 pela abertura de tomada de conta especial para apurar a o verdadeiro saldo financeiro referente ao exercício 2016 da prefeitura municipal de Santa Rosa do Purus devido uma diferença de 283 685 e 23 centavos sem a devida comprovação por meio de extratos bancários e sua devida conciliação B ausência do envio da documentação comprobatória das despesas referentes a transferência pela prefeitura para o sindicato dos médicos de estado do Acre Sindimed no valor de 120 mil 215 e 37 centavos sem comprovar a finalidade pública como também o não envio da prestação de conta dos recursos repassados com o respectivo instrumento legal tendo como responsável os senhores revelino da Silva Mota período aqui já colocado e Valdemar Pinheiro Castinauá pelo encaminhamento do parecer prévio da prestação de contas anual da prefeitura municipal de Santa Rosa do Purus esse 2016 acompanhado de cópia dos autos da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus Acre para seu julgamento em cumprimento ao disposto do artigo 23 da Constituição estadual e após as formalidades de arquivamento dos autos eu voto em votação conselheiro José Augusto eu acompanho conselheiro Valmir Ribeiro voto com relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro aqui um expediente que eu peço a nossa secretária das sessões que faça a leitura bom dia a todos a consulta é formulada pelo DETRAN na pessoa do seu diretor administrativo financeiro Manuel Gerônimo Filho a consulta solicita uma resposta técnica desta corte de contas a respeito da aplicabilidade do artigo 10 do decreto 4.735 de 2016 mais especificamente com relação ao seu parágrafo 7 que fala sobre a qualificação técnica e aí a dúvida reside basicamente em saber se o órgão tem que exigir da interessada que apresente as comprovações de qualificação técnica ou o órgão deverá retirar a referida exigência dos editais de licitação essa a consulta e ela não veio acompanhada de parecer jurídico ouço o procurador-chefe doutor João Isidro senhor presidente o entendimento ministerial é que o pedido deve ser indeferido liminarmente pela presidência da corte por dois motivos por não preencher os requisitos de admissibilidade em razão a dois quesitos um deles é não vir acompanhado do parecer do órgão de assessoria jurídica da entidade consulente e isso visa garantir que esse tribunal se transforme exatamente nesse órgão de consultoria eu creio inclusive que o consulente adotou essa providência só que simultaneamente é um pedido para o tribunal porque apesar de ele dirigir o expediente a vossa excelência ele diz assim senhora procuradora geral ele começa assim então ele caminhou o ofício à procuradoria jurídica do estado que é o órgão de consultoria de assessoramento jurídico e consultoria jurídica do poder executivo conforme dispõe o artigo 119 da constituição estadual então previamente ele deveria se aconselhar lá não concordando e sim poderia em tese colocar essa consulta ao tribunal e o segundo motivo é que o artigo 142 do nosso regimento interno item 6 diz que poderão formular consultas a esta curso de contas as seguintes autoridades 6 diretores presidentes de autarquia sociedade de economia mista empresas públicas ou fundações instituídas ou mantidas pelo estado ou município e a consulta está assinada pelo diretor administrativo financeiro da entidade então pelo não conhecimento ouço o conselheiro José Augusto eu vou na mesma linha excelência conselheiro acompanho o entendimento do ministério público senhor presidente conselheiro comunicar foi feita uma consulta não pela pessoa certa então se vocês mantiveram o interesse que reenviem ratifiquem no nome do presidente e pronto pois não conselheiro Raul do Polanco também reforma senhor presidente e também para acompanhar o parecer originário deles para saber qual a dificuldade mesmo conselheira Dulce eu sou sempre favorável que a gente responda mas também temos que respeitar essa parte da legitimidade bem colocada pelo ministério do grupo de contas e aí essa falha ela pode ser suprida já com assinatura não é do titular conselheira Nalu receba a Cato para que a gente possa responder em forma de tese no mesmo assinado pelo diretor então por maioria fazer a correção é isso? um, dois, três então vamos entrar em contato para que faça a correção do pedido não havendo mais expediente antes de passar aqui é o nosso procurador-chefe para as considerações eu estava vendo aqui e isso me deixou muito feliz que uma notícia aqui do G1 vou passar aqui para os meus pares é o levantamento nas capitais e nos municípios das prefeituras só oito prefeituras de capitais chegam ao último ano de mandato com situação fiscal favorável capitais município diz aqui que é um desastre mas das capitais só oito capitais chegam no último ano de mandato com a situação fiscal favorável aí eu vejo aqui o topo das capitais com melhor situação fiscal nossa Rio Branco com nove de zero a dez com nove ponto zero seis por cento seguido de Palmas Tocantins com oito ponto setenta e nove Boa Vista com oito ponto três Curitiba com oito ponto zero um Porto Velho com sete noventa e cinco Vitória Aracaju e Manaus Manaus com seis vinte e nove então parabéns a nossa prefeitura de Rio Branco que está com seu ajuste fiscal em dia e aqui vem no topo da linha queria só trazer a vocês que saiu aqui agora no nosso WhatsApp do nosso conselho dos presidentes dos tribunais de conta mandaram e aqui eu estou trazendo para os senhores procurador doutor João Exidas comunicações nada comunicar conselheiro José Augusto desejar um bom fim de semana a todos conselheiro Valmir Ribeiro da mesma forma senhor presidente eu quero desejar um bom final de semana a todos e parabenizar a prefeitura por estar cumprindo o seu dever obrigado conselheiro Antônio Malheiro da mesma forma excelência parabenizar a gestão da municipal de Rio Branco cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Ronaldo Polanco da mesma forma presidente inclusive tenho insistido numa conversa que o senhor já cheguei a colocar para a forma de da gestão virtual de Rio Branco é um é um produto público financiado pelo banco pelo BNDES que deveria ser estendido para todos os municípios do Acre ele tem todos os recursos ali de conexões com patrimônio com tributos com almoxerifado ou seja tem um custo ontem na reunião disse que cada município paga para a empresa 20 mil reais por um custo privado se transformasse isso com 10 mil reais fazia manutenção fazia e é público ou seja daria todas as condições para que os municípios pudessem fazer a gestão que Rio Branco faz e que isso aqui é claro que foi uma sequência de gestões com um olhar bem assim bem cuidadoso sobre a execução das políticas públicas e isso dá no que deu e no que está divulgando o resto do país além do que todo o cuidado também é pouco porque muitas despesas foram assumidas pelo Estado isso é uma coisa que às vezes não aparece mas já é um resultado bom Conselheira Dulce Obrigada Excelência só desejar um bom dia a todos e agradecer a todos que nos permitem realizar os nossos trabalhos Obrigada Conselheira Nalu Maria Também parabenizar isso o que é importante é você reconhecer a continuidade de um trabalho a Prefeitura de Rio Branco ela vem há algum tempo de vários mandatos com o ex-prefeito Angelim ex-prefeito Marcos Alexandre e continuando com a Prefeita Socorro Nery com esse respeito na questão fiscal então acho importante a gente também falar inclusive isso aqui no plenário porque a gente só vê coisas ruins só fala coisas ruins das administrações é importante reconhecer e mais ainda a continuação de uma administração que vem dando respeitando essa questão fiscal no mais só fazer já é agora já vem depois é o carnaval agora é então eu eu o carnaval para mim sempre foi uma época muito maravilhosa porque é a época que dá para fazer uma boa pescaria então eu sempre gostei de carnaval porque dá para fazer uma boa pescaria só que dessa vez como eu agora ainda estou cuidando da minha netinha nem pescar eu vou então por isso que eu estou meio atordoada de negócio de carnaval mas desejar a todos felicidade que brinquem respeitando as outras pessoas se for brincar e for dirigir se for beber que é bom beber um pouco mas não dirija então tenha muito cuidado com a vida e respeitar a vida de todos é isso muito bem conselheira Nalu eu tenho aqui só duas coisinhas mais a falar espero que vocês aguentem só mais um minutinho é que já soltei expediente para todos os gestores que aqui comunicar já todos os senhores já sabem também que o sistema de processos eletrônicos e defesas e petições a partir de março serão recebidos apenas no portal pelo portal e o gestor não mais no protocolo então isso já soltei todos os expedientes para os gestores dar ciências a eles então comunicar todo o senhor que já foi dado andamento nisso outra coisa eu queria também aqui e até se assim a corte aqui me der essa essa alegria que eu possa fazer como na presidência faleceu uma pessoa inclusive do sul na minha cidade ontem foi o enterro o doutor Manuel Braga Montenegro 97 anos de idade uma vida dedicada à medicina ali ia na sua casa atendia em casa se tinha dinheiro pagava se não tinha era atendido do mesmo jeito duas da manhã três da manhã às vezes só ele de médico na cidade ele e o jesuíno cuidou das minhas lombrigas e me inspirou a ser médico também então eu tenho uma honra de ter me inspirado no doutor Manuel Braga Montenegro hoje nunca a gente não conhece todo mundo fala num navio hospital que tem lá em Cruzeiro do Sul aquele navio hospital foi feito como balsa hospital Manuel Braga Montenegro o nome foi dado ao doutor Braga eu lembro quando eu liguei para o doutor Braga e disse que o governador queria falar com ele se ele poderia vir em Rio Branco ele disse o governador está me chamando não não vou não não doutor Braga só venha ele quer conversar com o senhor não o que ele quer comigo foi assim e conversando com ele ele veio peguei no aeroporto fui buscá-lo no aeroporto levei lá para o palácio e ele disse vamos lá para o palácio o governador está ali esperando mas ele já vai me receber já ele quer conversar com o senhor e quando o Orlé falou para ele que ia botar o nome da base hospital de Manuel Braga Montenegro ele não queria de jeito nenhum não tem muita gente importante mais do que eu governador mas uma pessoa está difícil se achar mais médicos daquele molde do doutor Manuel Braga Montenegro eu me sinto assim até emocionado pela convivência que tive quando ele cuidou da minha lombriga e depois voltei como médico mas a primeira coisa que ele fez comigo foi me testar me testou ele tinha uma senhora de 82 anos chegou no hospital tinha um uma sobreaviso de algumas cirurgias que ele fazia mas outras ele não fazia ele aprendeu cirurgia por necessidade e ele esses dias que estava lá era do sobreaviso dele e mandaram me chamar digo não o sobreaviso é o Braga não mas ele pediu que está lhe chamando e eu fui nessa época perto eu cheguei lá em janeiro foi logo depois e era uma senhora com 82 anos com a hérnia encarcerada uma hérnia inguinal encarcerada já tinha vindo do seringal e ele digo então vamos operar tem que operar tá hérnia encarcerada tentei reduzir a hérnia não consegui reduzir a hérnia estamos na mesma cirurgia ele mais do que rápido se escovou todinho entrou no centro cirúrgico entrou na sala ele e a irmã Inete botaram os campos no paciente quando eu entrei ele já estava no lado do auxiliar digo doutor Braga pode operar eu auxílio não o professor vai operar me testando se eu operar ia fazer a hérnia operei a hérnia da mulher muito bem no dia seguinte eu fui no quarto dela levantei a velhinha de 82 anos botei ela do meu lado fui andar no corredor já andando isso há 20 há 30 anos atrás operar num dia e andar no outro ficava no mínimo uma semana deitada pegava uma pneumonia porque estava deitada e eu no outro dia botei a velha para andar e daí nunca mais ele me testou então a consideração que eu tenho pelo doutor Braga eu gostaria de propor aqui ao Ministério Público se ele poderia encaminhar à família uma moção às condolências à família ouço o Ministério Público essa é a minha história senhor presidente antes eu relato de vossa excelência o Ministério Público considera justa e merecida e adequada a homenagem e está de acordo principalmente pela uma pessoa que cultuou tão brilhantemente o dever e a virtude Conselheiro José Augusto da mesma forma Conselheiro Valmir Ribeiro da mesma forma senhor presidente eu quero te dizer para vossa excelência inclusive que tive o privilégio de conhecer o doutor Braga sim era uma pessoa muito querida não sabia do falecimento dele mas que Deus o tenha em bom lugar e que quero dizer também a vossa excelência sem jogar confete mas que vossa excelência sabe perfeitamente que eu estou sendo real que vossa excelência também tem este mesmo sentimento tem essa mesma capacidade do doutor Braga tanto é que vossa excelência se inspirou no doutor Braga e ele gostava muito muito de vossa excelência porque eu conversei com ele a respeito disso aí então eu quero dizer que sou 100% favorável sim senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro de acordo excelência conselheiro Ronaldo Polanco de acordo conselheira do Sinéia plenamente de acordo conselheira Nalu Maria também senhor presidente então será feita a família eu agradeço a todos encerro a sessão e desejo a todos um bom carnaval Nalu se for beber não dirija mas se forem beber me chamem agradeço a todos e convido uma dia outra sessão para a dia hora regimental e aí e aí e aí e aí e aí e aí